Você passa a escalação. Alô Brasil, boa tarde! Um grande abraço pra você ligado da Rede Portal em todo o Brasil. E o falamos ao vivo aqui no Estádio Luiz Viana Filho e Tabunão, onde a partir de agora você acompanha ao vivo em todas as suas emoções e que emoções. Califórnia e Nova Ferradas. É a grande decisão do Campeonato Interbairros de Tabuna 2022, que você acompanha ao vivo a partir de agora aqui na tela da Rede Portal, canal do YouTube para todo o Brasil. E no exato instante em que as duas equipes já vêm para o gramado, onde estão ali perfilados, aí você está vendo os jogadores do Califórnia. Lá no canto do seu vídeo, você está vendo também os jogadores ali do Califórnia, lá no canto, aqui na frente, os jogadores do Nova Ferradas. E nós temos imagens ao vivo, portanto, do Estádio Luiz Viana Filho aqui em Tabuna, onde a partir de agora você acompanha todas as emoções dessa grande final, que vale o título do Campeonato Interbairros de Tabuna nesse ano de 2022. O Califórnia que derrotou na semifinais o Pedro Gerônimo por 3x1, e o Nova Ferradas que derrotou o Vila Nália na outra semifinal da semana passada por 1x0. Isso, as semifinais aconteceram semana passada, e Califórnia, portanto, derrotou o Pedro Gerônimo por 3x1, e o Nova Ferradas derrotou o Vila Nália por 1x0. Isso, e agora, tanto Califórnia quanto o Pedro Gerônimo estão aqui se enfrentando nesse momento, nessa grande decisão que está marcada para este sábado, portanto, hoje, 17 de dezembro do ano 2022, véspera da grande final da Copa do Mundo. É isso, Copa do Mundo que terá sua grande final amanhã entre França e Argentina, Argentina e França. Hoje, por exemplo, já tivemos aí a disputa do terceiro lugar entre Marrocos e Croácia, Croácia e Marrocos, e a Croácia derrotou o Marrocos por 2x1, e conquistou, é claro, o terceiro lugar da competição. Aí você está vendo os jogadores já perfilados, prontos para a execução do hino nacional brasileiro, aí você está vendo ali a bandeira do Califórnia já posicionada ali com sua barreira, aí você está vendo os jogadores do Califórnia, Califórnia que eu repito que derrotou na semana passada a equipe do Pedro Gerônimo por 3x1, aí você está vendo também, é claro, o trio de arbitragem, e o Nova Ferradas derrotou o Vila Nália por 1x0. Tá certo? Daqui a pouquinho, as escalações das duas equipes, tanto do Califórnia quanto também do Nova Ferradas, esse de azul que você está vendo aí é a equipe do Nova Ferradas, e lá ao fundo do seu vídeo, como você está vendo aí, né, com camisas brancas e detalhes vermelhas, não é isso? A equipe do Califórnia. Eu estou aqui com o Nathson Santos, ele que é o nosso comentarista da tarde de hoje, ele que vai nos ajudar a fazer essa transmissão da tarde de hoje, e aí a imagem lá do alto para você, do estádio Luiz Viana Filho e Tabunão, onde a partir de agora, você vai acompanhar aqui na tela da Rede Portal todas as emoções de Califórnia e Nova Ferradas. Boa tarde, Nathson Santos. Boa tarde, Kaique. Grande vibração, sem dúvida, essa tarde maravilhosa aqui no estádio Luiz Viana Filho e Tabunão, onde daqui a pouquinho vamos estar aí, acompanhando as emoções de Califórnia e Nova Ferradas, mandando já um abraço para os nossos telespectadores, a turma que sempre está na sintonia acompanhando a programação também da Rede Portal pelo YouTube. Kaique, só salientando, né, esse jogo que é de grande importância, não só por ser o final do campeonato Interbairros, mas pela visibilidade aos atletas, Kaique. Com certeza. E nesse momento será executado o Hino Nacional Brasileiro. E nesse momento será executado o Hino Nacional Brasileiro. Quando ainda há o Hino Nacional Brasileiro. O universo mais vivo, já o amor e o esperança merece. Sim, eu sou bom, os céus dominíferos, a imagem do poder reconhece. De antes de ter a própria doença, eu quero esportar o meu corpo. Sim, eu sou bom, os céus dominíferos, a imagem do poder reconhece. Sim, eu sou bom, os céus dominíferos, a imagem do poder reconhece. Aí, portanto, a execução do hino nacional brasileiro nessa tarde de hoje no estádio Luiz Viana Filho e Tabunão. Aí o cumprimento dos jogadores do Nova Ferradas, ali com o trilho de arbitragem, com os jogadores também ali do Califórnia. E essa imagem lá do alto pra você. É evidente que o estádio não tá assim completamente lotado, né? Mas à medida que passa, o público vem chegando, né? Vem se acomodando aí nas arquibancadas do estádio Luiz Viana Filho ou Itabunão pra essa grande final do Campeonato Interbairro de Tabuna. E uma coisa muito interessante que o Nathson acabou de falar aqui agora, é um campeonato, né? E principalmente uma final pra dar mais visibilidade ao público. Porque a cada domingo que passa, o público vem se acomodando cada vez mais nas arquibancadas. E aí a escalação do Califórnia, confirmando a escalação do Califórnia pra você. Que tem no gol o goleiro Papito número 12, Bonfim número 2, Brunão com a número 3, Hudson com a número 4, Volfrã número 6, Léo Pitangueira com a número 5, Watson com a número 18, Gemerson com a número 7, Aran com a número 10, Erlan com a número 9 e Michael com a número 11. Esse é o time do Califórnia. E no decorrer da transmissão, o Otávio Júnior, que é o nosso repórter da tarde de hoje, vai passar a informação pra gente na equipe do Califórnia. E aí o Nova Ferradas, Murilo no gol número 1, Cambute número 2, Quinho com a número 3, Luciano número 4 e Guel com a número 75. O número 8 tem ali o Gel, 21, Sagaz, Caio com a número 7, Amauri com a número 18, Nininho com a número 99 e Rafael Galego com a número 90. Esse é o time do técnico Adilson na equipe do Nova Ferradas. Vamos agora lá pro gramado, onde está o repórter Otávio Júnior, que vai dar as suas primeiras informações pra gente nessa tarde de hoje. Boa tarde, Otávio. Boa tarde, Caíque. Boa tarde pra você. Boa tarde a todos ligados na rede portal nesta tarde de sábado. De muito futebol. Mais uma grande final do intervalo de Itabuna. E nós estamos aqui, né, pra levar todas essas informações. Por aqui já está presente também o secretário de esportes da cidade da Itabuna, o Alcântara, né, Alcântara Pelegrini. E vamos estar por aqui. Daqui a pouquinho a gente vai em campo, vamos conversar um pouco com cada atleta. É o que vai fazer claramente essa grande final em 2022 desse Inter mais. Segue você, Caíque. Beleza, Otávio. Trazer as primeiras informações lá na beira do gramado do estádio Luiz Viana Filho e Itabunão nessa tarde de hoje. Pra você que está ligado na rede portal em todo o Brasil, você que está chegando agora, deixe o seu like, né, já deixa o seu like, já se inscreve no canal, tá certo? Compartilha com a sua família, com seus amigos, aonde você estiver, não é isso? E já temos já as primeiras participações aqui, né, já no chat da rede portal daqui a pouquinho então. Porque nós temos o trio de arbitragem pra essa partida de hoje. Aí você está vendo aí José Roberto de Oliveira é o árbitro da partida. Everton de Jesus é o auxiliar número um. E Jorge Tantas o auxiliar com a número dois. O quarto árbitro é o José Luiz. O quinto árbitro é o derivado do bispo. E Paulo Cruz é o sexto árbitro, ou seja, os árbitros adicionais, né, aqueles que ficam ali atrás da linha do gol, né? Esse, portanto, é o trio de arbitragem, portanto, pra essa partida de daqui a pouquinho aqui no estádio Itabunão. Pois não, Otávio? Pois é, a gente estava aqui com o secretário de esporte de Itabuna, o Cantra Pelecini. Fala desse campeonato mais uma vez, né, fechando aí com chave de ouro, né, secretário? É, graças a Deus. E ao nosso prefeito Augusto Castro, essa figura que entende que o esporte é de fundamental importância para a integração de uma comunidade. Ele é preventivo, a saúde, né, funciona como disciplina, como educação. E o prefeito Augusto Castro aqui de Itabuna tem feito esse trabalho belíssimo. Então, a vocês que estão aqui hoje fazendo essa transmissão, eu espero que seja um bom jogo como for em todos os campeonatos e que vocês possam ter uma excelente transmissão. Bom, de qualquer maneira, um grande torneio, né, que envolve toda a comunidade. É, pra você entender, nós tivemos mais de 1.100 atletas inscritos, quase 1.200. Imagina um campeonato desse tamanho, com 70 jogos, durante todo o campeonato, uma média de gol, quase 3 gols por partida. Durante os jogos que nós tivemos nos bairros, uma média de público, segundo a Polícia Militar, de 1.500 a 2.000, a 2.000 pessoas envolvidas. E você imagina, então, são 5, 8 mil pessoas envolvidas diretamente todo domingo nesse campeonato. Então, é um campeonato de sucesso e que a gente espera que o próximo ano seja melhor ainda. A gente, hoje, esse ano nós fizemos algumas inovações com banheiros químicos em todos os jogos, em todos os bairros, com a Polícia Militar de forma brilhante, atuando preventivamente junto com a Guarda Municipal. E a gente espera que o ano que vem ainda seja melhor. Esse ano, pra mim, foi o melhor interbairro que nós conseguimos fazer em Itabuna. Tá bom. Obrigado, secretário. Segue você, Caíque. Tá certo, Otávio. Conversando aí, portanto, com o secretário de esportes de Itabuna, né, o Alcântara Pelegrini. E é um campeonato, né, Nathson, que fecha realmente com chave de ouro, né. Durante todos os domingos, a população de Itabuna, os torcedores de Itabuna, vem lotando as arquibancadas pra ver os grandes jogos desse campeonato interbairros de Itabuna. E, como você bem destacou no início da transmissão, é um campeonato que dá mais visibilidade, com certeza. Exato, Caíque. E um dos grandes diferenciais desse campeonato foi justamente a possibilidade de ser realizado nos bairros, né. Então, você consegue ter esse alcance máximo de público justamente porque leva, né, esse entretenimento também para os bairros. E essa visibilidade de atletas, por exemplo, a gente tem informações que o Manuelzinho, né, o Manuel, ele que jogou pelo Jaçanã, ele já está em negociações com o time profissional do Itabuna, né. E, possivelmente, a partir do próximo ano também já deverá estar compondo aí um time da Croácia. Informação que a gente tem, o Otávio Júnior vai confirmar pra gente daqui a pouco. Mas, além do Manuel, com certeza outros atletas também estão em evidência, né. Não é à toa que é um campeonato realmente que traz esse brilho para a cidade de Itabuna, tem essa capacidade de unir os bairros, né. Essa ideia amistosa, esse estádio onde você percebe muito bonito a presença do público, tudo em paz, tranquilo, a segurança tranquila também é muito importante reforçar a questão da estrutura para esse campeonato, Kaique. Jogadores ali do Nova Ferradas fazendo ali a sua oração. Você viu ali o Sagaz fazendo ali a sua oração. Juntamente com outros jogadores ali do Nova Ferradas, tudo pronto pra bola rolar aqui no Itabunão, nessa tarde de hoje, sábado de muito sol aqui em Itabuna, é isso. E o público vem chegando, na medida do possível, o público vem chegando, vem lotando as arquibancadas aqui do Itabunão. Enquanto o jogo não começa, nós vamos dar uma passadinha aqui, pela primeira vez, no chat da Rede Portal, nessa tarde de sábado pra você. Olha o Falcon Cunha participando aqui da nossa transmissão já, muito obrigado pela participação. Um abraço também aqui ao Anderson Rodrigues, também o Clebson Silva, deixa eu ver o que mais aqui, o Anderson Santos também acompanhando a gente, Robson Oliveira, Guina JP, deixa eu ver o que mais aqui, Erivelton Santana, também acompanhando aqui a nossa transmissão, muito obrigado pela audiência. E o Wellington Júnior, também aqui participando da nossa transmissão, muito obrigado também pelo carinho pela audiência. Deixa eu já mandar um abraço também aqui, ó, pro Júnior, né, isso do Alto Posto Apolo, né, isso lá em Guaraci, é o frentista lá do Alto Posto Apolo, lá em Guaraci, também tá acompanhando aqui a nossa transmissão, muito obrigado pelo carinho da audiência. E quero mandar um abraço também aqui, rapidamente, pro meu amigo Moacir, né, isso, meu amigo Moacir Silva, que tá lá em Tapitanga, né, ao lado aí da sua família. O Moacir, pra quem não sabe, gente, ele é o cunhado do zagueiro Bremer, da Juventus da Itália, que esteve com a seleção brasileira nessa Copa do Mundo do Catar. Você tá vendo ali os jogadores das duas equipes conversando ali com o trio de arbitragem, jogadores ali, tanto do Califórnia quanto do Nova Ferradas, vão trocando ali as posições ali no campo. E o jogo já vai começar, portanto, aqui no estádio Luiz Viana Filho, o Itabunão. Pra gente aqui, inclusive, é uma honra, né, poder estar aqui transmitindo um super jogo como esse, né, numa tarde de sábado aqui no estádio Luiz Viana Filho, o Itabunão, né, isso, Nathson Santos, que esteve aqui em 2013, não é isso, Nathson? Exato. O Kaique só queria aproveitar aqui a participação do nosso telespectador, isso é muito importante pra gente. O Elton Jundi, ele tá só corrigindo aqui, o Emanuel, ele jogou pelo Vila Nália, né, a gente falou aqui já, mas na verdade é pelo Vila Nália, ele jogou... Pois não, segue você, Kaique. Pois é, só lembrando que os artilheiros são Erlan e Michael, com cinco gols, da equipe do Califórnia, e também o Niniu, pela equipe do Nova Ferradas, também, com cinco gols. Muito bem, tudo pronto, portanto, pra bola rolar pra essa grande decisão aqui no Campeonato Interbairros de Itabunão 2022. De um lado, o Califórnia, que vai dar a saída de bola, inclusive, com o Aran. E do outro lado, a equipe do Nova Ferradas. Quem vai ficar com o título terceiro de 2022? Pra quem você vai torcer em casa? Califórnia ou Nova Ferradas? E eu lembro a você que, em caso de empate, decisão por pênaltis. Autoriza José Roberto Oliveira! Bola rolando, está valendo, começa! A grande decisão do Campeonato Interbairros de Itabunão 2022. Califórnia e Nova Ferradas, a partir de agora, pra você, seja bem-vindo à Rede Portal, canal do YouTube em todo o Brasil. Junte-se à nossa audiência. Fique com a gente! Você está na Rede Portal em todo o Brasil. Primeiro trabalho de bola já com a equipe do Califórnia, com o Michael. Vai pra cima da marcação ali, do número 75 ali, o Sagaz. E já está marcada a primeira falta do jogo em cima do Michael. Você está vendo o Michael aí no detalhe pra você? Já se levantou rapidamente ali o número 11 da equipe do Califórnia. Vai lá pra fazer a cobrança da falta, o Léo Pitangueira. Ele saiu da falta, deixou ali pro Aram bater. Vai ajeitando ali a bola, o número 10 Aram, na equipe do Califórnia. Você está vendo lá também o Wolfram. Ou ele, ou o Aram pra cobrança da falta. Já cobrada. Boa bola pro Wolfram. Aqui pelo lado direito. Tem todo o que é pra trás. A bola bateu por último ali no Kel. E aí o último toque foi do jogador do Nova Ferrada. Você está vendo de novo o lance da falta. Em cima do Michael está marcado o escanteio pra equipe do Califórnia. Já com 1 minuto e 23, desprevendo o tempo da decisão aqui no Itabunão. Vai lá o Wolfram pra fazer a cobrança do escanteio pra equipe do Califórnia. Vem bola pra área do Nova Ferradas. Já no início do jogo. Wolfram na cobrança. Bola fechada. Tira dali a zaga. Tem rebote. Espalma. Espetacular o Murilo. Manda pra escanteio novamente. Grande defesa. Grande defesa do Murilo pra equipe do Nova Ferradas, Otávio. Pois é. A bola lançada na área. A bola foi cabeceada. Queima a roupa. O goleiro atento. Fez uma grande defesa. E vai lá o Wolfram de novo pra fazer a cobrança do escanteio pra equipe do Califórnia. Cruzamento pra área. Quem é que sobe? O toque de cabeça ali. O jogador ali do Califórnia. A bola vai pela linha de fundo. É só tiro de meta. Que favorece a equipe do Nova Ferradas. Pois não, Nádio? Pois é, Kaique. Pela segunda vez o Erlan, camisa nova. Inclusive é um dos artilheiros da competição, né? Uma cabeçada queima a roupa. Ele se posiciona muito bem. Centro avante ali de origem, de fato. E por pouco não abriu o placar. O goleirão aí fez uma grande defesa o Murilo. Pois é, grande defesa do Murilo ali na cabeçada. Queima a roupa ali do Erlan. Que é um dos artilheiros do Campeonato Interbairros de Itabuna. Como o Otávio também bem destacou no início da transmissão. E aqui sai jogando, portanto, a equipe do Nova Ferradas. Quase que saiu jogando errado ali. O jogador ali do Nova Ferradas. E aí está marcada a falta de ataque para a equipe Celeste. Você está vendo lá o número 21 ali, o Sagaz. Deixando a bola ali para o Quinho. Fazendo a cobrança da falta de ataque. Já cobrada. Continua o jogo, portanto, aqui no Itabunão. Três minutos nesse primeiro tempo. Está jogando o Luciano. Bota na frente ali. Com o Kel. Tentou rolar mais atrás ali para o Luciano. Acabou saindo do lance. E bate para frente na sequência o Murilo. São os primeiros movimentos dessa grande decisão para você. Aqui no Itabunão, nessa tarde de hoje, para você acompanhando. Na tela da Rede Portal, o canal do YouTube em todo o Brasil. Sai jogando de novo a equipe do Califórnia. Insiste na jogada ali. O número 7, o Jameson. Botou na frente para o Michael. Entrou na grande área. Sai do lance. E ainda o Michael tem que tocar para trás ali para o Erlã. A bola bate por último ali na defesa. Do Nova Ferradas está marcado outro escanteio. Para a equipe do Nova Ferradas. Aliás, para a equipe do Califórnia, né? Para a equipe do Califórnia com quase 4 minutos. Desse primeiro tempo da decisão. Vai lá o Wolfram para fazer a cobrança. Daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho tem mais participações aqui. No chat da Rede Portal. Deixa eu ver esse escanteio primeiro. Para a equipe do Califórnia. Wolfram na cobrança. Pé na esquerda nela. Cruzamento. Bola fechada. Insiste por ali na jogada. O Michael. E é outro escanteio. Vamos lá outra vez. Ou está marcada a falta de ataque. Está marcada a falta de ataque, né? Está marcada a falta de ataque, portanto, para a equipe do Nova Ferradas. Vamos dar um abraço também aqui para o Geo Almeida. É isso? Também participando aqui com a gente. Também a Tayana Santos. Alô, Tayana. Um super beijo do Kaique Venanço para você. E também o Geo Almeida. Um abraço para você, Geo Almeida. Nosso grande companheiro aqui de transmissões futebolísticas da Rede Portal. Inclusive, Nathson, Geo Almeida está dizendo aqui que o hábito do José Roberto Oliveira tem um apelido muito curioso de meia-noite. Exato, exato. E é conhecido aqui no cenário regional, né? Ele aqui de Tabuna, mas que sempre em partidas decisivas ele está presente aí, o popular meia-noite. Pois é. Meia-noite, como é conhecido o José Roberto Oliveira. Luciano. Olha lá na frente agora para o Quinho. Erlan vem para a marcação, mas faz o toque por ali com o Sagaz. Esse número 21 da equipe do Nova Ferrada. Sai jogando por ali o número 18, Amauri. E aí ficou no chão ali o jogador do Nova Ferrada. Essa marcada falta que favorece a equipe do Nova Ferradas. Cinco minutos e meio de jogo. Eu lembro a você que em caso de empate, decisão por pênaltis aqui no Itabunão. Sai jogando de novo ali a equipe do Nova Ferradas. Ficou no chão por ali o Nininho. É tabacado o jogo, tabacada a falta que favorece a equipe do Nova Ferradas. Falta que favorece a equipe do Nova Ferradas. Vai lá o Kéo para fazer a cobrança. Quase seis minutos. Você ligado na Rede Portal em todo o Brasil. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Dois jogadores ali do Califórnia posicionados ali na barreira. Vai lá o Kéo para fazer a cobrança. Está ali o Jemerson e também o Aram posicionados ali na barreira. Seis minutos e treze desse primeiro tempo da decisão. Vai bola na área do Califórnia. Vai lá o Kéo para fazer a cobrança. Vai bola para a área do Califórnia. Kéo levantou na área. Cruzamento. Vai até o direto. Brugão. Espalma para Pitu. Defesa espetacular do goleiro do Califórnia, Otávio Júnior. Pois é, rapaz. Para você que está aí ouvindo, está ligado na Rede Portal. Grande lance do time. Por muito pouco, não abre o placar, viu? Pois é. E vem bola na área de novo do Califórnia. Aqui na cobrança. Cruzamento. Bola fechada. Passou por todo mundo. E a bola vai pela linha de fundo. Houve desvio por ali. Está marcado outro escanteio, hein? Está marcado outro escanteio, portanto, que favorece a equipe do Califórnia. Você está vendo de novo aí o lance? Olha só. A defesa espetacular ali do Papito. Seria um gol olímpico, inclusive, né? Seria um gol olímpico, inclusive, Nathson. Exato, Kaique. E nesses quase sete minutos agora, os goleiros mostrando as suas credenciais, de fato. Vai ser um jogo pegado. Olha aí, Kaique. Vem bola na área do Califórnia. Cruzamento para a área. Chega para fazer o corte ali à zaga. Insiste o Nova Ferradas. Passa na frente ali com o Amaury. Vai para cima na marcação. Prefere rolar na frente agora. Para o número 75 ali, o Kel. Acaba tomando na boa ali o Jamerson. Vem de novo o Califórnia agora no campo de ataque. Ainda por ali o Jamerson. Fez o passe na frente para Aran. Marcado ali pelo Caio. Ainda o Aran. Vai para cima da marcação. O que ele vai fazer? Foi para a linha de fundo. Acreditou no lance? E aí ficou reclamando uma barbaridade ali o jogador do Califórnia. Toque por último. Foi ali do Aran. E é apenas tiro de meta que favorece a equipe do Nova Ferrada já cobrado. Diego, Diego, Diego. Vamos dar um abraço também aqui para o Cristiano Pereira lá em Guarulhos, São Paulo. Sempre acompanhando aqui a nossa transmissão. Muito obrigado pelo carinho da audiência. O Vinícius Golia. Também acompanhando a gente. Muito obrigado pelo carinho da audiência. O Renato Oliveira também lá em São Paulo. Sempre acompanhando aqui as nossas transmissões. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Amaury. Fez o passe errado ali pelo setor de meia cancha ali com o Wolfram. Sai jogando a equipe do Califórnia. E sai jogando por ali agora de novo com o Wolfram. Dois em cima dele. Ficou muito difícil. Fez um corta-luz ali o jogador do Califórnia. Bola ali para o Bonfim. Aparecendo pela primeira vez o jogo ali, número dois, do Califórnia. Bom passe de calcanhar agora do Michael para o Bonfim. Dois em cima dele. Ele vai para a linha de fundo. Marcado pelo Nininho. Toque por último foi do Bonfim. É apenas tiro de meta que favorece a equipe do Nova Perradas. Temos aqui o banco do... Será que está me atrapalhando um pouquinho esse retorno? Sim. Será o banco aqui da Nova Perradas para vocês, viu? Pois não, Otávio. Número... O Ellison, número doze. Temos também o cinquenta e cinco, o Leque. Setenta e sete, Arthur. Onze, Pitu. Sim. Oitenta e oito, Alain. Leozinho, o número dez. Osmar, número vinte. Vinte e cinco, o Ícaro. Oitenta e dois, Marcelinho. Quarenta e cinco, Dedé. Nove, Diego. E seis, Badu. Esse aí é o banco da Nova Califórnia. Aliás, Nova Perradas. Está aí, portanto, os reservas à disposição do técnico Adilson na equipe do Nova Perradas. Enquanto isso, vinha por ataque a equipe do Califórnia. E a bola vai pela linha de fundo. Vamos ver o que é que o juiz vai marcar. Se é tiro de meta ou escanteio. Ele deu escanteio. O último toque foi do jogador ali do Nova Perradas. Com dez minutos e vinte desse primeiro tempo da decisão aqui no Itamu, não. Tem escanteio, portanto, que favorece a equipe do Califórnia aqui pelo lado direito. Daqui a pouquinho mais participações, portanto, no chat da Rede Portal em todo o Brasil. Você ligadinho com a gente. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Enquanto isso, vai lá para fazer a cobrança do escanteio o Aram. Quase onze minutos. Aí você vê o Aram na cobrança do escanteio. Bola foi muito baixa. De bicicleta. Bola vai passando por todo mundo. Bate e rebate. Chega para fazer o corte da sequência. Ali a defesa do Nova Perradas. E aí está marcada a falta de ataque para a equipe azul, né? Que é a equipe do Nova Perradas. Ficou sentindo por ali o Amaury. Ficou sentindo ali a coxa. Mas parece que está tudo bem com o Amaury. Segue o jogo. Aí o Sagaz. De novo para você aí o lance da falta. Olha só. Ficou sentindo mesmo a coxa esquerda ali. O Amaury. Esse número dezoito da equipe do Nova Perradas. Sagaz. Fez o passe errado ali de novo para o Aram. Recupera a posse de bola. Portanto, a equipe do Califórnia. E aí o técnico. Ou do Califórnia do Nova Perradas. Completamente irritadíssimo. Mas ao mesmo tempo. Orientando seus jogadores ali. Caio. Bom drible. Bom drible ali do Caio. Chega para fazer o corte da sequência por ali. E o Léo Pitangueira. Mandando para a linha de lado. É o lateral que favorece. O banco do Nova Perradas. A equipe do Nova Perradas. Agora Otávio. A gente só não tem aqui o técnico do Califórnia. Viu Otávio. Só procurar para a gente aí. Para a gente ter a ciência e o conhecimento aqui. Do técnico da equipe do Califórnia. O técnico do Califórnia. Yuri Boca. Pronto. Yuri Boca portanto. É o técnico do Califórnia. Tem o Adilson. Do outro lado. Da equipe do Nova Perradas. E do lado do Califórnia. O Yuri Boca. O Nathson inclusive. Já está anotando tudo direitinho. Nathson Santos. Doze minutos e meio de jogo. O que você está achando até aqui da partida amigo? Quero te ouvir. Jogo equilibrado Caíque. O time do Califórnia leva ligeira vantagem. Justamente porque está com o seu sistema de marcação mais avançado. E você observa sempre o time mais mordedor. Por isso. O excesso de faltas. Claro que é até natural para uma partida final. Porém o time do Califórnia. Ele consegue suprimir as ações do Nova Perradas. O Califórnia está mais organizado. Porém o time do Nova Perradas se defende muito bem. E claro os goleiros aí mostrando suas credenciais Caíque. Tomara que eles continuem assim né. Mostrando o seu valor nessa decisão de hoje. Está jogando ali por ali o número 7 Jameson. Bom lançamento da frente agora para o Aran. Aqui pelo lado esquerdo. Aqui pelo lado direito. Vai para cima da marcação do Quinho. Entrou na área. Fez o corta-luz ali o jogador do Califórnia. Passe muito errado. Ali. Para o jogador ali do Nova Perradas. Esse é o Kel. Faz a vinhada de jogo lá pelo lado esquerdo agora. Com o número 8 ali o Gel. Recebe aqui pelo lado esquerdo agora o Cambute. Fez o cruzamento para a grande área. Passou para todo mundo. Mas não. Passou ali pelo jogador do Califórnia. Eles combateu na trave. Perde uma chance incrível. A equipe do Nova Perradas agora com 13. Quase 14 nesse primeiro tempo da decisão. Mas que paulada agora. Ali do jogador do Nova Perradas. Se eu não me engano me pareceu ali. Ou a Mauri ou foi o número 75 o Kel. Mas. Daqui a pouquinho a gente vai ver direito no lance. Porque vem chegando de novo a equipe do Nova Perradas com a Mauri. Fez o passe à frente. Arriscou. Bateu para o gol ali. O 21 Sagais. E a bola vai sobre o gol do Papitas. A tiro de meta. Que favorece a equipe do Califórnia. Otávio Júnior perde uma chance incrível agora. A equipe do Nova Perradas. Você está vendo de novo aí no lance. Olha só. Cruzamento na área. A bola me pareceu ali. Chegar no Caio. A bola passou por ele. Foi o Amauri. Foi o Amauri que chegou nessa bola. Olha só. No que ele domina com a perna direita. E pareceu que ele ia dar uma bicicleta. Olha só. E aí. A bola foi no travessão. Quase. Quase seria um golaço. A equipe. Para a equipe do Nova Perradas. Otávio Júnior. Aí por outro ângulo. Para você. Por trás do gol. A bola passa pelo Caio. E aí na sequência o Amauri. Mandando pouca obertura. Manda na trave. Quase. Quase. O gol do Nova Perradas. Otávio Júnior. Já já o Otávio fala porque vem de novo a equipe do Nova Perradas. Com o Kel. Já já também o Nathson Santos fala porque também vem esse ataque do Nova Perradas por ali com o Kel. Vai para cima na marcação agora do Bonfim. Foi para a linha de fundo. Acreditou no lance ali. O Kel. Último toque foi do Bonfim. É escanteio. É escanteio que favorece a equipe do Nova Perradas. Primeiro tempo começando quente aqui no Itabunão. Nessa tarde de hoje. Três e meia da tarde. Horário de Brasília. E a queima de fogos comendo solta por aqui. Nessa tarde de hoje aqui no Itabunão. Vai lá para fazer a cobrança do escanteio a equipe do Nova Perradas com o Amauri. Já já mais participações aqui no chat da Rede Portal porque vai lá o Amauri para fazer a cobrança. Do escanteio. Vai em bola para a área de novo da equipe do Califórnia. Já chegamos a 16 minutos. Amauri na cobrança. Cruzamento para a área. Toque de cabeça para trás. Vamos ver quem chega nessa bola. Chega por ali o Volfim batendo para frente. E a bola fica ali nos pés do número 7, o Caio. Já ganhou ali no marcador. Aí o Caio. Cruzar gás. Fez o cruzamento. Quem aqui chega? De peito. Chega para fazer o corte ali. A defesa do Califórnia. Chega para matar de peito ali. O Léo Pitangueira. E aí está parado o jogo. Está marcada a falta. Nadison Santos. Dá o lance anterior. Nova Ferradas quase, quase marca um golaço ali com o Amauri. Hein, Nadison? Exatamente. Olha, o pecado do lance, Caio, que foi justamente a hora que ele foi ajustar. Ajustar o corpo para dominar a bola. Então ele perdeu um pouco. Ainda se improvisou e quase faz um golaço. Agora o detalhe. Nova Ferradas está começando a gostar um pouco mais do jogo. Está indo. O time do Califórnia, como falei agora há pouco, está mais avançado com seu sistema de marcação. Porém, dá brechas justamente para o Nova Ferradas em contra da táxi. E no lance de bola parada, o time do Califórnia está tendo um pouco mais de aproveitamento. Inclusive, já obrigou até o goleiro, o Papito, a praticar aí uma defesa daquelas. Aquela defesa aos sete minutos, que foi justamente na cobrança de falta. Bom, e aproveitar que o jogo está parado, quero mandar um abraço aqui também para o Dorival Bahia, né? Isso, o Del de Mogi das Cruzes em São Paulo, acompanhando a gente. O Ariomar Paiva também está mandando abraço aqui para o Isaac, para o Benjamin também, acompanhando a gente. Obrigado pelo carinho da audiência. O Natana Ael Souza, também participando aqui da nossa tradição, está perguntando se, inclusive, né? O time do Itabuna vai mandar os jogos aqui no Itabunão. Então, a informação que eu recebi é que o time do Itabuna, no ano que vem, durante o Campeonato Baiano da Série A, vai mandar os jogos em Camacã. Inclusive, o time está treinando lá, se preparando para a disputa do Campeonato Baiano da Série A do ano que vem. Aliás, a região sul e extremo sul da Bahia vai estar muito bem representada, né, Nathson? Com três times, né? O Itabuna, o Barcelona de Ilhéus e também o Doce Mel de Piauú. E, olha, também estou recebendo aqui uma informação por parte do Geo Almeida. Deixa eu ver se é ataque do Califórnia, não. O Wolfram recupera a bola. Na entrada ali da grande área, chega para fazer ali a interceptação da jogada ali, o Cambute. E aí sofre a falta, portanto, do número dois da equipe do Nova Ferradas. O Geo Almeida está informando também aqui, ó, que o Barcelona de Ilhéus vai fazer um amistoso contra a seleção de Quaraci no estádio Barbosão. Viu, gente? Inclusive, a entrada é gratuita, viu? Será na próxima sexta-feira no Barbosão. Olha o Nova Ferradas. Cal, aliás, a Mauri, perdão. A Mauri tentou fazer o passe lá atrás agora com o número 21 ali, o Sagaz, mas a bola fica com o Cambute. Vai arriscar de longe. O chute! Doa! Goal! Do Nova Ferradas! Geo! Geo número oito! Abre o placar para a equipe do Nova Ferradas aqui no Itabudão! E eu ainda perguntei, daí, Geo? E a bola chegou, inclusive, a dar aquele furinho na rede. Mas mesmo assim é gol do Nova Ferradas! Aqui no Itabudão nessa tarde de hoje, Geo, camisa oito! Arriscando de fora da área, você acompanha no replay, no que ele recebeu, clareou para a perna direita. E ele mandou um balaço de fora da área, você acompanha no replay, de novo para você! O chute de fora da área ali do Geo, mandando no cantinho do Papito! Que nada pôde fazer, essa não deu para você, Papito! Agora no placar da rede portal! Um para o Nova Ferradas! Zero para o Califórnia! O detalhe do gol, Otávio Júnior! Aoi! Um chute bem colocado de fora da área, um pouco antes da meia lua, a meia altura indefensável para o goleiro. Abrindo aí o placar, grande gol, sai na frente a equipe de Nova Ferradas, aí nesse final de campeonato Interbairro 2022 em Itabuna. Abre, portanto, o placar, a equipe do Nova Ferradas com quase 21 minutos! Nesse primeiro tempo da decisão aqui no Itabuna, por enquanto, 1 a 0 Nova Ferradas, Nathson Santos! Exato, Kaique, era aquilo! Falávamos que o time do Nova Ferradas estava começando a gostar do jogo, aproveitando as oportunidades, e não foi a primeira chegada, o primeiro chute de fora da área, né? Justamente aí o Geo teve a felicidade de mandar essa pedrada rente à trave, o goleiro Papito se esticou todo, não conseguiu alcançar e abrindo o placar, mas o jogo ainda está em aberto. Nada definido, duas equipes de excelência, de fato, um belo futebol na tarde deste sábado aqui em Itabuna, Kaique. Pois é, uma grande partida que nós estamos tendo hoje aqui no Itabuna, por enquanto, 1 para o Nova Ferradas! Ferradas, 0 para o Califórnia, e aí na sequência está parado o jogo, está marcada falta sobre o Keo, na equipe do Nova Ferradas. Com esse resultado, portanto, Nova Ferradas vai ficando com o título, hein? Mas tem muito jogo ainda pela frente, tem também o segundo tempo ainda pela frente, e você acompanhando ao vivo e exclusivo na tela da Rede Portal, canal do YouTube, para tudo o Brasil. Vai lá o Amaury para fazer a cobrança da falta. Para a equipe do Nova Ferradas, levanta na área ali, o Amaury, tira de soco o Papito. Vamos ver se o Keo chega nessa bola, passou por todo mundo, mas não passou ali pelo Amaury. Aí na Amaury, clareou para a perna direita, preferiu rolar ali para o Keo, mas chega para fazer o corte ali, a zaga na sequência, e ficando ali com o Sagaz. Bola fica por ali com o Cambute. Insiste por ali o Nova Ferradas, é o começar de novo do Nova Ferradas, que vai vencendo por 1 a 0 a equipe do Califórnia. Bola aqui pelo lado esquerdo, agora com o Caio. Aí o Caio. Bolão na frente, ainda o Caio, entrou na área, acreditou no lance, se livrou da marcação, mas aí, está parado o jogo, estava cara, falta de ataque, que favorece a equipe do Califórnia. Você viu ali o Bonfim, né? Esse número 2 ali do Califórnia. E a falta já cobrada, portanto, para a equipe do Califórnia. Esse é o Brunão. Sabe na sequência, por ali, o Bonfim. A informação. Lembrando que a equipe do Nova Califórnia foi campeã em 2010 e 2015, e a equipe de Nova Ferradas foi campeã em 2016. E tem cartão amarelo por ali, hein? Tem cartão amarelo por aí, é o número 4 ali do Califórnia, o Hudson, que recebeu o cartão amarelo. Como você viu aí, o Otávio Júnior falou aí que o Califórnia foi campeão em quais anos mesmo, Otávio? Califórnia, 2015 e 2017. E o Nova Ferradas, campeão em 2016. Então, luta pelo tricampeonato, portanto, a equipe do Califórnia, enquanto que o Nova Ferradas luta pelo bicampeonato. Muito bem. Vai lá, o Sagaz para fazer a cobrança. Quase 24 minutos. Falta para o Nova Ferradas, levanta na área ali o Sagaz, o toque de cabeça, mas chega para fazer a defesa tranquila, vai lá em cima o papito para fazer a defesa. Mata no peito bonito por ali, o jogador ali do Califórnia. Chega por ali o Brunão. Bolão na frente agora ali para o Erlã. Mas aí não conseguiu dominar ali o jogador do Califórnia, a bola fica fácil, fácil com o Murilo. Daqui a pouquinho, mais participações para você no chat da Rede Portal, hein? Já, já. Aqui, por enquanto, um para o Nova Ferradas, zero para o Califórnia. Gol do gel. Com 20 minutos desse primeiro tempo aqui no Itabunão. E aí o passe ali para o que é ou não foi bom. A bola vai pela linha de lado. É só lateral que favorece a equipe do Califórnia. Está jogando por ali agora o número 7, o Caio. É sair por ali na sequência ali o Amaury. A bola fica com o gel. Esse é o Caio. Praça Gás. Arma o contra-ataque agora a equipe do Nova Ferradas por ali. Chega por ali agora o número 99 por ali, que era o Dininho. A bola toca por último ali no jogador do Nova Ferradas. E a lateral que favorece a equipe do Califórnia. Vai lá o Bonfim para fazer a cobrança do lateral. Por enquanto, 25 minutos desse primeiro tempo aqui no Itabunão. Está jogando por ali o Aram. Marcado pelo Sagaz. Bola na frente agora para o Michael. Foi para o chão. Está marcada a falta. Tuquinho sobre ali o Michael. E é falta que pode ser perigosíssima para a equipe do Califórnia, Altavio Júnior. E o Michael está sentindo a pancada, viu? Pois é. Ficou sentido por ali o número 11. O Michael da equipe do Califórnia. Agora já passamos de 26 minutos. Terceiro primeiro tempo aqui no Itabunão. Por enquanto, 1x0 o Nova Ferradas. Por mais que o Nova Ferradas está ganhando o jogo, né, Nathson Santos? O Califórnia também não se entrega facilmente e vem para cima. Exatamente, né? E esse foi um dos lances que o Califórnia, um contra-ataque, né? Você vai visualizar aí agora no replay o lance da falta, né, Kaique? Olha só. O zagueiro, de fato, ele não vai na bola. Vai justamente no corpo do jogador Michael. O Israel ficou sentindo, claro. Uma pancada até um pouco mais dura. Porém, não para cartão amarelo. Mas visualizamos que o time do Califórnia agora tenta, né, recuperar suas forças. E vai lá o Wolfram para fazer a cobrança da falta para a equipe do Califórnia. É cruzamento, bola para a área, direto para o gol. Espalma, Murilo, manda para escanteio. É escanteio que favorece a equipe do Califórnia, Otávio Júnior. Pois é, a bola saiu numa curva, pegou uma curva assim, meio aqui maluca. E quase, quase engana o goleiro do Nova Califórnia. E é escanteio de novo para a equipe do Califórnia. 27 minutos. Wolfram na cobrança. Bola para a área, o toque de cabeça. Chega para afastar ali o perigo. A defesa ali do Nova Ferradas. Aran. Tem um chapéu entre dois ali, fez o cruzamento. Para o Michael de cabeça. Novo! Está marcado o impedimento. Impedimento. Está marcado o impedimento. Está marcado o impedimento. No ataque ali do Califórnia, o Michael cabeceou para o gol. Bandeirinha ali. Sinalizou o lance de impedimento. Já já o Nathson Santos vai falar. E o torcedor do Califórnia vai à loucura com esse lance do Michael ali. No lance do impedimento, Otávio Júnior. Nem precisava vá, viu? É verdade. E o técnico do Nova Califórnia vai à loucura aqui, viu? Pois é, o técnico Yuri Boca, não é isso? Yuri Boca. O técnico Yuri Boca vai à loucura, portanto. Com o lance do impedimento, já já você vai ver o lance. Olha só. No que o Aran cruzou, olha só. O Michael subiu sozinho ali na grande área. E aí ele cabeceou para o gol, mas estava marcado o impedimento no ataque do Califórnia, Nathson Santos. O impedimento foi marcado? É, Caio. Por este ângulo do replay, de fato, é um lance difícil para o Bandeirinha, né? Mas a sensação que eu fiquei aqui é que os dois jogadores do Nova Ferradas, justamente a dupla, o lateral e o zagueiro que iam, dava condições. Olha só. Daqui a pouco a gente consegue voltar no replay. Olha aí no lance, né? Ele vem de trás justamente, né? A bola vem fazendo aquele arco. Sinceramente, eu acredito que não estava impedido, viu, Kaique? Mas é um lance muito difícil, claro, para a gente que com a ajuda da tecnologia é mais fácil, né? Mas o Bandeirinha em campo, a arbitragem é sempre complicada. Pois é, na opinião, portanto, do Nathson Santos, não estava impedido, portanto, o Michael na equipe do Califórnia, né? Mas aí o Bandeirinha sinalizou o impedimento no ataque californiano. Olha, está tendo um problema aí nas arquibancadas aqui do Itabunão. Alguém jogando alguma bomba ou alguma coisa assim. Você está tendo imagens aí da arquibancada do Itabunão? Aliás, esse não é a primeira, viu? Logo no início, antes do jogo, muita bomba aqui no estádio, na independência do estádio. E agora, mais um, ali, fogos também. Agora fogos. E a torcida do Califórnia comparecendo em peso aqui do Itabunão. Pois é. Pois não, Nathson. Detalhe também aqui é a importância, né? O forte policiamento no estádio, rapidamente chegando, contendo os ânimos, né? De fato, os torcedores ficam em êxtase, né? Discutem, mas a gente observa que rapidamente a polícia chega juntamente comigo com a guarda municipal e consegue aí controlar os ânimos, Kaique. E lá vem a equipe do Califórnia. Vem para o ataque. Mas aí a bola foi para fora. Está marcado o tiro de meta. Que favorece a equipe do Nava Ferrada. Você está vendo ali o Murilo no detalhe? Cobrando o tiro de meta que favorece a equipe do Nava Ferrada. 30 minutos. Terceiro primeiro tempo aqui no Itabunão. Pois não, Otávio? E ele foi fomado. A posição de seguir mais com a jogada e bater com mais... De novo para você aí o lance, olha só. Enquanto o tiro de meta já é cobrado, de novo para você ali o lance. Pois não, Nathson. Pois é. O lance é seu. O jogador número 4, o Luciano, né? Ele dava condições, mas por esse ângulo agora a gente já observa que... E a equipe do Nava Ferrada chegando. Rafael, aliás, era o Nininho que bateu para o gol. E a bola vai sobre o gol do Papito. É só tiro de meta. Que favorece a equipe do Califórnia. Quase 31 minutos de jogo nesse primeiro tempo aqui no Itabunão. Tem mais participações aqui no chat da Rede Portal. A Esther Santos também participando aqui com a gente. Muito obrigado pelo carinho da audiência. O Elton Júnior está dizendo aqui, rapaz, estava impedido não. Manda um abraço também aqui para o Beto Bahia. Beto Bahia céu, top em smartphones também. Acompanhando aqui a gente. Nilton Santos. É isso? Muito obrigado pelo carinho da audiência. Robert Silva, Nathanael Souza. Enfim, todo mundo participando com a gente aqui nessa transmissão da grande final do Campeonato Interval do Itabunão 2022. Recebe a equipe do Nava Ferradas com o Sagaz. Na frente ali para o Kel. Rolou para o Amaury. Fez o passe da frente ali para o Nininho. Mas chega para fazer o corte da sequência. A zaga do Califórnia. Chegava por ali o Caio para tentar tomar essa bola na boa, mas não conseguiu. E a bola fica com o Wolfram. Esse é Bonfim. Na frente por ali com o Aran. Dominou na frente. Para o Aran de novo. Fez a devolução. O Aran. Se quiser tinha o Michael pedido por ali. Acabou perdendo ali o jogador da equipe do Califórnia. Sai jogando ainda a equipe do Califórnia. Bonfim. Vai arriscar de longe. Arriscou. Bateu por um gol. E a bola vai pela linha de fundo. É só tiro de meta para a equipe do Nova Ferradas. 32 minutos. Primeiro tempo de jogo aqui no Itabunão. Por enquanto um para o Nova Ferradas. Gol do Gel. Zero para o Califórnia. Com esse resultado, portanto, o Nova Ferradas vai conquistando o bicampeonato. Inter Bairros aqui em Itabuna, já que foi campeão em 2016. Diga, Nathson. Independente do lance duvidoso, muitos dizem que não estavam impedidos, outros dizem que estavam. Mas a gente já observa que o time do Califórnia assume uma nova postura. Ele recua suas linhas e joga a partir agora de contra-ataques também. Ao contrário do que foi o início dos primeiros minutos de jogo, o time do Califórnia conseguia estar mais recuado. E agora o Nova Ferradas se expõe um pouco mais e o Califórnia é que de fato tem as chances jogando no contra-ataque. Um jogo equilibrado, apesar do placar estar 1x0. Enquanto isso, nós temos aí a parada técnica, nesse momento aqui no estádio Luiz Viana Filho, Itabunão. Jogadores ali param agora para se refrescar, tomar uma aguinha, para depois voltar para o campo de jogo. Aí você está vendo a torcida comparecendo em bom número aqui no Itabunão, principalmente quando está sendo realizada a grande final do campeonato Inter Bairros aqui de Itabuna. O torcedor comparecendo em peso, muitas famílias, muitos rapazes, muitas moças também. A beleza da mulher brasileira também comparecendo em bom número também aqui no Itabunão. Torcedores com as camisas do Flamengo, do Vasco, do Manchester City por ali. Eu estou vendo gente ali com a camisa da seleção brasileira que infelizmente acabou caindo das quartas de final da Copa do Mundo. Aliás, falar em Copa do Mundo, a Croácia venceu o Marrocos por 2x1 na disputa do terceiro lugar agora à tarde, não é isso? E com isso a Croácia conquistou o terceiro lugar nessa Copa do Mundo. E amanhã, meio-dia, a grande final, hein? Para quem você vai torcer? Para a França ou para a Argentina? Diga, Otávio! E aqui nessa parada técnica, o jogador Bofran chamou todo mundo aqui no Conselho, abriu o berro, chamou todo mundo para a responsabilidade do jogo. Pois é, pois é. São coisas que realmente acontecem em partidas como essa. E eu estou vendo ali também, na tomada ali na frente da câmera da Rede Portal, os troféus, né? Ou seja, a premiação para o campeão, para o vice, para o melhor jogador, para o artilheiro desse campeonato Interbairros de Itabuna, desse ano de 2022. Nós já temos aí 34,50 desse primeiro tempo aqui no Itabuna, por enquanto um para o Nova Ferraras, gol do gel, zero para a equipe do Califórnia. Vamos ver de novo aquele lance lá do impedimento no ataque do Califórnia, olha só. A perna, se a gente observar bem, a perna ali do Michael estava um pouco à frente, né? Estava um pouco à frente ali na linha do impedimento, Nathson Santos. É, contra a tecnologia, de fato, né? Não tem como negar, né? Então estava realmente impedido por esse ângulo, por essa imagem agora aqui com a nossa equipe técnica, que já visualizamos, mas aí eu levo para você agora, Kaique, de fato, para o árbitro, né? Para o Bandeirinha que está ali, auxiliano, meu irmão, nessa lua, né? De fato, foi um lance cirúrgico, né? Então não levamos essa culpa ao Bandeirinha, viu, Kaique? É verdade, verdade. Diga, Otávio. Bom, nós estamos aqui em frente às taças, né? Primeiro, segundo e terceiro colocados, além das medalhas. E lembrando que o campeão leva 10 mil, o segundo colocado 5, e o terceiro leva 3 mil reais de premiação para esse campeonato intermunicipal. Mandar um abraço também aqui para o Wallace do Amor, também acompanhando a gente. Muito obrigado pelo carinho da audiência. CS Igualberto, lá em Boerarema, está acompanhando aqui a nossa transmissão, torcendo pelo Califórnia. Só para fazer uma correção, é campeonato inter-bairros, viu? Aliás, é, campeonato inter-bairros e não intermunicipal, como Otávio Júnior falou aqui, né? Toca de cabeça por ali o Bonfim, na equipe do Califórnia. Já temos 36 minutos. Nesse primeiro tempo da decisão aqui no Itabunão. Por enquanto, segue 1 para o Nova Ferradas, 0 para o Califórnia. Gol do gelo aos 20 minutos dessa primeira etapa. Sai jogando, portanto, a equipe do Califórnia por ali. Esse é o Aran. Marcado por ali pelo Kel, que recupera a posse de bola, portanto, para a equipe do Nova Ferradas. Ele bate para frente, toca errado ali para o Bonfim. Chegava por ali para fazer o corte ali, o jogador do Nova Ferradas. E é lateral que favorece a equipe do Califórnia. Quase 37 minutos. Lembrando a você que em caso de empate, decisão por pênaltis aqui no Itabunão. E agora falta que favorece agora a equipe do Califórnia. Ficou no chão por ali o Aran. E aí o atrapalho o jogo e marca a falta ali do Sagaz. Em cima do Aran. E é falta que leva perigo ao gol do Nova Ferradas ali. Nessa cobrança de falta. Volfran para a cobrança. Você está vendo o Kel ali. E também outro jogador ali do Califórnia, me parece ser o Amaury. Volfran para a cobrança. Cruzamento, bola para a área. Toque de cabeça para a defesa ali do Murilo. E bate para frente o goleiro do Nova Ferradas. Chega para afastar por ali agora o Hudson. Na equipe ali do Califórnia. Bate daqui, pega de lá. Afasta, colar. O juiz está dando vantagem. O juiz está dando vantagem. Cruzamento, bola para a área. Afasta de cabeça por ali o Sagaz. Ficou pedindo falta ali do jogador da equipe do Califórnia. Mas aí segue o lance. Segue o lance. Amaury. Botou na frente. Parte da velocidade. E aí ficou no chão ali o Amaury. Pediu falta. O juizão chegou para ele e falou. Segue o jogo. Mandou um abraço também aqui para a Kessia Duarte. Lá em Ferraz de Vasconcelos. No interior de São Paulo. Está torcendo para o Califórnia. Por enquanto está dando o Nova Ferraras. E o Kessia? Por enquanto o Nova Ferraras vai vencendo por 1 a 0. Mas para frente o Bonfim. Esse é o Michael. Comendo na frente por ali o Aran. E aí no que tentou fazer o passe ali para o Michael. Ficou reclamando uma barbaridade ali. O camisa 11 do Califórnia. A bola fica com o Amaury para a equipe do Nova Ferradas. Esse é o Cambute. O que? A bola rola mais atrás agora para o Luciano. E vai mais atrás também agora para o Quinho. Ele bate para frente. Chega para fazer o corte de cabeça por ali. O Géu. A bola fica com o Sagaz. De novo com o Cambute. Tentou partir para cima do Volfran. Não conseguiu. O Volfran tomando a boa. Fez o passe ali na frente agora. Para o número 9, o Erlan. Tentou bater para frente ali. Tentou tocar para trás ali. Para o Michael. E a bola fica fácil, fácil de novo com o Volfran. Sai jogando de novo a equipe do Califórnia. Aran. Daí Aran. Daí Aran. Teve desvio. E a bola fica com o goleiro Murilo. Quase 40 minutos. E a boa do jogo até aqui, Natson. Ok, Kaique. É um jogo equilibrado. As equipes agora mais prudentes. Parece que tiraram o pé do acelerador. Jogando mais nas falhas de ambas. E o jogo mais pegado. Kaique, eu quero aproveitar o espaço também para dizer que a realização dessa transmissão tem o apoio da Prefeitura Municipal de Itabuna, do Shopping Jequitibá, do Boteco do Caucho, da Câmara de Vereadores, do Presidente Erasmo Ávila e também da Avatim. Neste Natal, né? Uma excelente opção de presente, sem dúvidas, é a Avatim. Muito bem. São esses os nossos parceiros, a nossa transmissão. Aqui nessa grande final do Campeonato Interbairro de Itabuna. E também o prefeito Augusto Castro. É isso. O prefeito Augusto Castro aqui em Itabuna. E aí a bola fica fácil, fácil lá atrás com o goleiro Murilo, que pode defender com as mãos. Acabou se atrapalhando. Murilo no alvo! Gol! É do Califórnia! Eu ainda dizia, o Murilo pode defender tranquilamente com as mãos. Mas olha só, ele acabou se atrapalhando e o Erlan mandou para o fundo da rede. Não pensou duas vezes e o Erlan mandou para dentro. E sai para o abraço, camisa 9. Do Califórnia comemora junto com os jogadores. Comemora com toda a torcida. De novo para você. E eu ainda dizia, o Murilo pode fazer a defesa com as mãos, Axo Santos. Mas aí, acabou se atrapalhando e o Erlan mandou de perna esquerda para o fundo da rede. Agora no placar da rede portal, está tudo igual na decisão. Um para o Califórnia. Um para o Nova Ferradas, Axo Santos. Aoi! Exatamente, Kaique. É o faro do artilheiro, né? Não é à toa que é artilheiro da competição. E ele estava lá presente. Falávamos também que as equipes estavam jogando, né? Ambos em suas falhas. E de fato, o time do Califórnia aproveitou essa bobeira aí do goleiro Murilo. E conseguiu empatar e o placar. Levando ainda mais emoção a essa competição. A essa final maravilhosa aqui no Luiz Viana Filho, Kaique. E esse gol vai viralizar, viu? E como vai viralizar, né, Otávio? Porque, vou te falar, viu? Realmente, um gol que vai viralizar. E muito. Vamos ver de novo lance, olha só. Olha só. Nesse lance aí, nesse momento, eu dizia o seguinte. A bola fica lá atrás com o Murilo, que pode defender com as mãos. Mas aí, olha o que vai acontecer agora. Olha só. De perna esquerda, o Erlan. Tirou a bola das mãos ali do Murilo. E acabou mandando para o fundo da rede. Caique. Empatando a decisão para o Califórnia. Diga, Nath. Olha só, né? Um lance como esse. O goleiro, ele não pode fazer cedo. Ele tentou valorizar o tempo, né? Estamos indo para o final do primeiro tempo. Mas aí, o que acontece é que o Erlan, experiente, já sabia o que ele estava fazendo, né? Aproveitou a bobeira do goleiro. Não viu ali a chegada do Erlan sorrateiramente. Que conseguiu, sem falta, inclusive, mandar para o fundo das redes. É, e como diz o Daniel Pereira do Sport TV, né? Murilo, 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 Murilo. Presta atenção no serviço, meu garoto. Enquanto isso, vem de novo a equipe do Califórnia ali com o Aram. Ficou no chão, pediu falta. O juiz manda seguir. Sagaz. Bota na frente ali. Para o Amaury. Ele faz o passe mais atrás agora com o Cambute. Outra passa ali, divisória do campo. Recebe por ali. Na sequência, o jogador ali do Nova Ferradas. Bola fica com o Amaury. Essa é por ali o Caio. E aí recebe na sequência também o Kel. Vamos ver o que é que vai fazer o Kel. Levantou para a área. Vai lá em cima o Papito. Acabou se atrapalhando por ali. Ficou no chão o jogador do Nova Ferradas. Pediu o pênalti, mas o juiz manda seguir. Bonfran. Marcado por ali pelo Amaury. Faz o passe da frente agora para o Erlan. E aí na sequência, afasta de qualquer maneira a zaga da equipe do Nova Ferradas. Um a outro, tudo igual na decisão. Michael. Vem de novo o Califórnia em busca do guarda do gol na virada. Olha o Michael. Para cima de dois. Aí no Michael. Vamos ver o que é que ele vai fazer. Na pedalada ele vai para cima da marcação de dois. Chega para fazer ali a marcação da jogada ali. O terceiro. Recebe na frente agora o número sete por ali. Chega para fazer o corte de cabeça ali a defesa do Nova Ferradas. Aí no Aram. Na entrada da grande área. Vai para cima da marcação. Vamos ver o que é que vai fazer. O Aram bateu para o gol. A bola vai para fora. E é só tiro de meta que favorece a equipe do Nova Ferradas. Otávio Júnior. Pois é. A bola que veio pela esquerda. O Aram chutou a bola pelo lado de fora da rede. E o técnico aqui de Nova Ferradas está muito nervoso aqui nessa área. E a gente está vendo agora o lance ali. O possível pênalti para a equipe do Nova Ferradas. Mas segundo o juiz. Chegou ali para o jogador do Nova Ferradas. E falou. Segue o jogo. Já chegamos a 45 minutos. Já já vamos saber quanto é que o árbitro vai dar de acréscimo. Nesse finalzinho do primeiro tempo aqui no Itabudão. Nininho. No que tentou receber por ali o Kel. Acabou caindo e segue o jogo. E aí agora falta do Sagaz em cima ali do Michael. E é falta para cartão, hein? E essa falta, Nathson Santos, é com certeza falta para cartão, hein? 4 minutos de acréscimo. Vamos até 49. Exato, Kaique. Chama a atenção que o jogo pegado, mas com faltas de baixa intensidade. Esse é apenas o segundo cartão amarelo do jogo. O primeiro foi para o Hudson, camisa 4 do time do Califórnia. Então, ambas as equipes estão aí com jogadores amarelos, jogadores de marcação. É bom enfatizar. E chama a atenção também do individual que esse Caio, camisa 7, ele é chato na marcação. Como é chato esse Caio, né, rapaz? Completamente abusado ali o Caio na equipe do Nova Ferradas. Não perde a viagem, está em todas, né? Com certeza. Sai jogando por ali agora o Jameson. Recebe na frente por ali pelo lado direito agora o Bonfim. Vai para cima da marcação ali do Geo ali o Bonfim. Bola bate ali no jogador do Nova Ferradas. Acaba afastando para frente. A bola fica com o Amaury. E aí no que tentou fazer o corte ali, a defesa do Califórnia. A bola fica com o Nininho. Recebe na sequência ali o Amaury. Vai para cima de dois. Ainda o Amaury. Ficou no chão. Pediu falta. O juiz manda seguir. Aí o Jameson. Você viu lá a plaquinha subindo por ali. Quatro minutos já cresce. Vamos ter jogo até 49 nesse primeiro tempo da decisão. Insiste o Califórnia. Com o Michael. Fez o drible para cima do Keo. Aí do Michael. Bata para o gol. Do Alvo! E que golaço! Do Alvo! E que golaço! Gol! É do Califórnia! Que golaço! Tudo Michel para o Califórnia! Aos 46 minutos do primeiro tempo da decisão. Ele fez o drible ali para cima do Keo. foi comemorar com os jogadores. Comemorar com a galera. Que golaço! Do Michel mandando para o fundo da rede. Sem chances para o Murilo. Que nada pode fazer. Essa não deu para você, Murilo. De pé na esquerda! O Michel manda para dentro e sai para o braço. Fez o drible ali para cima do Michel. E aí na entrada da área. O Michel fuzilou a bomba de pé na esquerda. Mandando para o fundo da rede. Sem chances para o Murilo. Que nada pode fazer. Agora no placar da rede portal. Dois para o Califórnia. Um para o Nova Ferradas. Vira que vira o jogo. A equipe do Califórnia. Renato São Santos. Aoi! Exatamente, Kaique. Sensacional. Não para lançar do corpo. Ele deixou o marcador na saudade. Invadiu. Usou a esquerda. Ali ele conhece muito bem. Mandou no ângulo. Sem defesa. Para o goleiro Murilo. Que ainda tentou. Mas não chegava de maneira nenhuma. E está lá. Agora Califórnia 2. Segura aí. Que lá vem. A equipe do Nova Ferradas. Cruzamento para a área. Chegou para tirar de soco. Por ali o Papito. E insiste por ali na sequência. O Califórnia vai terminar o primeiro tempo aqui no Itabudão. Por enquanto 2 a 1 para a equipe do Califórnia. Nathson. Conclua. Exato. Só falava justamente o placar. E o Califórnia consegue essa virada histórica. Ainda no primeiro tempo. Em uma partida pela qual administrou os primeiros minutos. E depois recuou. Teve que... Tomou o gol. Então o técnico juntamente com o time... Ergueu a cabeça e aproveitou aí para administrar o jogo. E aí no momento em que apita José Roberto Oliveira. Final do primeiro tempo aqui no Estádio Itabudão. 2 para o Califórnia. 1 para o Nova Ferradas. O Erlan e o Michel marcaram para o Califórnia. E o Geo acabou marcando para a equipe do Nova Ferradas. Primeiro tempo encerrado. 2 a 1 para o Califórnia. Agora é o Califórnia que vai conquistando o título com esse resultado. Mas tem muito jogo ainda pela frente. Tem o segundo tempo ainda. E claro, o Nathson Santos vai trazer para a gente toda a análise desse primeiro tempo. De até aqui. 2 para o Califórnia. 1 para o Nova Ferradas. Mas agora nós vamos com a reportagem da Rede Portal agora. Caíque. Nesse exato instante na beira do gramado com o Otávio Júnior. Começando aqui com o técnico do Nova Califórnia. Do Califórnia. Do Califórnia. E Uriboca. Dois gols importantíssimos. Um, eu diria que atípico no futebol, né? Aquela falha do goleiro. E esse agora um golaço no segundo tempo. O que é que a Nova Califórnia pode trazer para esse segundo tempo do jogo? É, a partida é muito importante, né? Começamos, perdemos. Começamos muito atrás. Com a falha do goleiro fizemos um empate. E aí conseguimos dar a virada. É manter agora o segundo tempo. A partida é cinco minutos. Não ganhamos nada ainda. Entendeu? Não ganhamos nada. E aí é manter em busca do título. Tem alguma modificação? Não, não. Vamos ver com o que começou. Tá bom. Segue você, Caíque. Tá aí. O Uriboca, portanto, técnico do Califórnia, disse que não vai haver alteração durante o intervalo do primeiro para o segundo tempo. Por enquanto, dois para o Califórnia. Um para o Nova Ferradas. Com direito a um golaço, Nadson Santos, no final do primeiro tempo, hein? Exatamente, Caíque. Se o primeiro gol da equipe do Nova Ferradas já foi um golaço, o segundo foi com requintes de crueldade, né? Porque o jogador, o Michael, ele deixou o seu marcador na saudade, emendou de esquerda ali. Um verdadeiro pombo sem asa no ângulo, né? E o goleiro nada foi de fazer. Agora, o detalhe dessa partida é justamente a vibração das equipes, a entrega. Você observa que o time do Califórnia começou muito bem atacando. O time da Nova Ferradas começou se defendendo e, de fato, jogando sobre o erro do Califórnia. O lance lá pela direita, aos sete minutos, uma falta e a bola lançada para a área quase encobre o goleiro Papito. Foi um dos principais lances do time do Nova Ferradas no primeiro tempo. Na sequência teve aquele outro lance, que foi justamente a pancada de fora da área aí do jogador, o gel, né? Marcando o gol do Nova Ferradas. Agora, o que chama a atenção, detalhe, é que o time do Califórnia, a entrega, né? Com suas linhas, a gente já chamava a atenção justamente no jogo da seleção. Quem acompanha o campeonato intermunicipal, seleção de Kijing e a seleção de Itajuipe. No primeiro jogo lá em Kijing, a seleção da casa começou com suas linhas de marcação alta. Então, teve dificuldade para a seleção de Itajuipe conseguir abrir o placar. Quando baixou essas linhas, justamente pelo cansaço, pela entrega, o time de Itajuipe aproveitou as falhas e fez o gol. Mas, o Kijing cai em Itajuipe e conseguiu corrigir essa questão. E nessa final aqui, não está sendo diferente. O time do Califórnia começou os portando com suas linhas altas de marcação. E o time do Nova Ferradas se defender. Então, falávamos a respeito dos erros. Aos 14 minutos, o Murilo, os goleiros de fato praticaram belíssimas defesas, também o Papito quanto o Murilo. Mas, naquele lance infeliz pelo goleiro Murilo, custou caro para o time da Nova Ferradas, inclusive com a virada. Então, o time do Califórnia, ao empatar, percebeu a facilidade de jogar justamente no nervosismo por parte do erro de Nova Ferradas. Onde culminou no segundo gol, uma jogada individual do Michael pela direita e conseguiu ali deixar o seu marcador e fazer o gol, Kaique. Você falou agora do Michael. O Michael chega agora, se eu não me engano, ao sexto gol, né? O sexto gol nesse Campeonato Interbairros aqui de Itabuna, né? Ele que é um dos artilheiros da competição. Chega agora ao sexto gol, né? Chega agora a se isolar na artilharia, portanto, do Campeonato Interbairros até aqui, nesse ano de 2022. Eu lembro a você mais uma vez, como a gente falou aqui no início da transição, que o Califórnia, na semifinal, semana passada, derrotou o Pedro Jerônimo por 3x1 na semifinal, semana passada, aqui no Itabunão. E também aqui no Itabunão, semana passada, a equipe do Nova Ferradas derrotou o Villanária por 1x0, né? E tanto o Califórnia quanto o Nova Ferradas vão se enfrentando nesse momento aqui no estádio Luiz Viana Filho, o Itabunão. E vai dando o Califórnia por 2x1 diante do Nova Ferradas. Eu lembro a você mais uma vez, que se caso terminar empatado, a decisão, é claro, vai para os pênaltis, tá certo? E quem vencer fica com o título do Campeonato Interbairros do 2022 aqui em Itabunão. Vamos então ver os melhores momentos desse primeiro tempo até aqui no Itabunão. Por enquanto, placar de 2x1 para a equipe do Califórnia. Daqui a pouquinho eu vou trazer para você mais participações aqui no chat da Rede Portal. Vamos agora, né? Vamos agora aqui as participações da galera do chat da Rede Portal. Valmi Santos, lá em Guarulhos, acompanhando aqui a nossa transmissão. Muito obrigado pelo carinho na audiência. Cristiano Pereira também acompanhando a gente. Sei que você está vendo aí os melhores momentos do primeiro tempo de até aqui 2x1 para o Califórnia, 1x1 para o Nova Ferradas. O Robert Silva também participando com a gente, o Edmonton Júnior, o Vander Gomes também lá em Belém do Pará. Acompanhando aqui a gente, muito obrigado pelo carinho da audiência. Nathson Santos, a gente está vendo aí os melhores momentos do primeiro tempo? Caíca. Antes do Nathson Santos falar, eu vou chamar o Otávio Júnior que está trazendo mais informações para a gente lá na beira do Camargo. Pois é, Otávio? Só confirmando, o Michel chega ao seu quinto gol no campeonato. Ao quinto gol, né? Não o sexto. Estão fazendo uma correção aqui. O Michel, portanto, chega ao quinto gol e o Erlan também, né? O Erlan também que chega ao quinto gol, portanto, na artilharia do campeonato Interbairros aqui de Itabona. A gente está vendo o lance aí do primeiro tempo, Nathson Santos, como por exemplo esse cruzamento aí, ó. De fato, olha, no domínio da bola. A bola passou por ali pelo Caio e olha só o que acontece agora. Olha só, Nathson. Ele ajusta o corpo, mas mesmo assim consegue improvisar ali o Amaury, mandando essa bola aí no travessão, cobrindo o goleiro Papito. Mas o detalhe da jogada é justamente o trabalho das pontas por parte do time do Nova Ferradas. O primeiro lance que quase encobre o goleiro na falta foi justamente pela lateral. E esse segundo lance também, a bola alçada para a área, o jogador ali me parece que é o Caio, né? Desvia e o Amaury ali se ajusta, ajusta o corpo e consegue tocar essa bola para o travessão, ofertando o perigo. Mais adiante aí foi o gol, justamente o Gel acertou essa pedrada. Alguém falou aqui, ó, o goleiro falhou. Não, não tem como falhar no lance como esse, né? Sem esperar um chute no meio da rua, Caio. Um chute indefensável, né? De fato, da intermediária. Ela pega na trave ainda, por esse ângulo você vai conseguir visualizar melhor aí pelas lentes da rede portal. Olha só, o lance, ela pega aqui caprichosamente na trave. O goleiro dá dois passos, uma bola meia altura difícil, né? Um chute de rara felicidade que o Gel conseguiu acertar. Inclusive ele chegou a furar a rede, né? De fato, tem esse detalhe. Chegou a furar a rede, olha só. No que o Gel chutou de fora da área, olha só, a bola chegou até a furar a rede ali, né? Exatamente. Acabou marcando o primeiro gol da equipe do Nova Ferradas. E esse lance aí agora, olha só, é da pauta do Quinho sobre o Michael, né? E essa falta não foi pra cartão, justamente porque você observa que primeiro ele atingiu a bola. Com o braço e tudo, foi levando o que tinha pela frente, né? Mas embaixo também conseguiu atingir o Michael. O Michael foi um dos grandes destaques desse primeiro tempo. Começou sumindo, depois apareceu, né? E foi pra cima, assumiu a responsabilidade juntamente com o Arão também. Olha essa jogada agora, Kaique, né? Ele consegue ali se desvincilhar de dois jogadores, uma espécie de um chapéu duplo, né? E foi o lance justamente que ficou a dúvida do impedimento aí, olha só. Na hora do passe, né? O jogador 4 parece estar à frente, mas realmente pela linha aqui que a gente traçou aqui, aí vocês conseguem visualizar, o jogador estava em condição de impedimento, um impedimento cirúrgico e muito bem acertado pelo assistente ali. É o de número 2, Kaique? O assistente é o Jorge Dantas ou é o Everton Jesus? É o assistente número 2, se não me engano é o Jorge Dantas. O Jorge Dantas, né? Pois não. Estou aqui com o Richarlison, ele é o atleta de Itabuna, né? Que vai pra Croácia o próximo ano. Isso, estamos aí aqui diretamente de Itabuna, o sósia do Richarlison, estamos aí. É o sósia do Richarlison, rapaz? Vou pra Croácia mesmo? Faz a dança do pombo aí, Otávio. É coisa, viu? Otávio, a dança do pombo. A dança do pombo, já que o sósia do Richarlison está por aqui, podia mandar e fazer a dança do pombo aí, né? Ai, ai, você está vendo aí o sósia do Richarlison, presente aqui no Itabunão? E esse é o lance da Edson Santos, o gol de empate do Califórnia, né? Olha só. Você observa, Kaique, que o goleiro ele tenta fazer uma cera, aproveitando ali, gastando os minutos finais do primeiro tempo, né? É natural, todo goleiro faz isso, mas ele não conseguiu visualizar que o Erlan foi mais rápido, né? E de fato conseguiu aí tocar nessa bola, mandando pro fundo das redes. O goleiro ainda reclamou, mas a cera saiu ao contrário. Não vejo como uma falha escandalosa do goleiro, até porque ele estava tentando fazer uma cera e tudo mais. Porém, de fato, o Erlan foi mais astuto do que o goleiro, conseguindo mandar essa bola pro fundo do gol e aumentando ainda mais as emoções. Na sequência você observa aí, né? O Michael bastante castigado, lances de falta. E acho que após esse lance aí, foi justamente logo o segundo gol, né? Se não estou enganado, vocês conseguem visualizar o desgaste do jogador. Foi esse lance mesmo. Agora a gente consegue, vai tentar retornar aí o lance do gol. Um golaço, né? Um lance cirúrgico, um lance plástico, uma obra de arte mesmo do Michael pela direita, deixando o marcador ali. O Kaique já informava que era o Kel que estava marcando ali, camisa 75, né? E aí, vou botar só um pouquinho, se possível, aí a técnica, pra gente visualizar a construção da jogada, né? Desse gol, de fato, foi um gol sensacional, né? E parece que, pelo que a gente pode observar também, Nathson, que o Michael também foi feliz ali na finalização, né? Pois é, enquanto isso, enquanto a gente falava aqui, eu dizia o seguinte, que o Michael foi até muito feliz na finalização, né, Nathson? Enquanto isso, você viu aí, portanto, o gol do Michael virando pra equipe do Califórnia. Foi feliz na finalização ali, o Michael, Nathson? De fato, de fato, feliz, desde o lance inicial da jogada, né? Ele consegue driblar o seu marcador, ele é ousado, o Michael, né? Ele vai pra cima, você observa que no lance anterior ele já tinha dado uma pedalada ali, tinha chamado o marcador pra dançar, né? Eu falava do jogador Caio, camisa número 7 de Nova Ferradas, que é um jogador realmente cascudo na marcação, mas mesmo assim o Michael estava conseguindo ali, por vezes, ganhar o lance e levando vantagem. Agora, Caio, que eu também gostaria aqui de informar, né, que essa transmissão tem a realização justamente pelo apoio da Prefeitura Municipal de Paracê, o prefeito Augusto Castro, o Shopping Jequitibá, também o Boteco do Gaúcho, a Câmara de Vereadores, o presidente Erasmo Ávila e também a Vatim, uma opção de presente fantástica agora neste Natal. Quero mandar um abraço também aqui pro Danilo Gonzaga, também acompanhando aqui a nossa transmissão, tá mandando um beijo aqui pra sua esposa Larissa, também o Beto Bahia, o Lito Araújo, né, em São Mateus, na leste de São Paulo, acompanhando também a nossa transmissão. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Você ouviu aí agora os patrocinadores da nossa transmissão? Pois não, Nathson? Eu só quero fazer um salvo aqui, porque o Cristiano Pereira tá aqui durante o chat, né, todo perguntando sobre o Vasco e ninguém tá respondendo o Cristiano, vamos responder o Cristiano, a gente deseja boa sorte ao Vasco, né, eu sou o Tricolor Carioca, o Kaique é flamenguista, mas de fato a gente torce pelos times também que estão subindo aí, e sem dúvidas, Cristiano, a gente espera mais seis pontos pra gente, né, Kaique? Vamos esperar pra ver o que vai acontecer no ano que vem. O Otávio Júlio tá ali ao lado do prefeito Augusto Castro, não é isso, Otávio? Pois é, Kaique, pois é, pra você que está acompanhando essa transmissão da Rede Portal, estamos aqui ao lado do prefeito Augusto Castro, nesse momento conversando com o pessoal aqui da nossa irmã, da área de difusora, mas vamos colocar o microfone aqui, daqui a pouco vamos fazer algumas perguntas ao prefeito. Recuperação de campos e construção de campos de futebol amador, a exemplo do campo do futebol amador do Kaique, tem 12 anos e acompanha a resenha esportiva de Itabuna, junto com o Otávio e toda a rede Portal Mix, sabe que Itabuna é uma cidade que tem 220 mil, mas nós temos um público de mais 50 mil na cidade, que é amante do futebol. O Brasil é amante do futebol, Itabuna, em toda a região, então estádio como esse, Sede Ano Interbárrio, pra gente é um motivo de muita alegria. Agradecer São Pedro também, porque hoje o sol realmente chegou muito bonito, a gente vê a presença mais importante, que é a torcida, o estádio completamente lotado, arquibancada, toda a estrutura, estádio bonito, e ao mesmo tempo, e digo da minha responsabilidade como prefeito, que peguei a cidade totalmente abandonada, inclusive o estádio Lusiana Filho, esse estádio tem mais de 50 anos, que leva o nome do ex-governador Lusiana, e ninguém fez. Mas no nosso governo, nós preparamos um projeto para o governo da Bahia, e o governador Rui Costa, posamos aqui, e ele pôde conhecer as instalações precárias desse estádio, arquibancada, vestiário, gramado, iluminação, refletores, enfim. Ao mesmo tempo, ele atendeu o meu pedido, apresentei o projeto da Prefeitura ao governador Rui, e ele de pronto autorizou a Sudesb o início da licitação do estádio. Então, dentro de 15, 20 dias, sai a empresa ganhadora, que vai fazer a obra de reestruturação, modernização, nesse grande estádio, Lusiana Filho, que é um patrimônio do esporte Itabuna. A gente fica muito feliz e muito entusiasmado quando a gente vê a torcida, vê o público prestigiando o Interbairro 2022, aqui hoje, na final, jogando a Nova Califórnia, a Califórnia com a Nova Ferradas. Então, para a gente, é motivo de muita alegria dizer que o próximo ano vai investir muito mais no esporte ainda. Prefeito, as pessoas aqui não pagam nada para colocar o seu espetinho e também sua pipoca. Pois é, isso aí, para a gente, é muito gratificante porque a prefeitura, ela procura proporcionar uma vida melhor para os seus munícipes. E o esporte realmente deixa grandes marcas, o esporte deixa grandes talentos. É no mundo do futebol. Nós estamos na Copa do Mundo, na final, é uma pena que o Brasil não pôde estar na final, amanhã tem Argentina e França, mas tudo começa da divisão de base. Torce para quem amanhã, prefeito? Rapaz, eu estou torcendo pela Argentina. São dois grandes times mundiais. A França é um grande time com velocidade na bola, com o esporte realmente que impressiona. A Argentina também que tem um grande atleta, é um dos melhores do mundo, que é o Messi. Então vai ser realmente um grande espetáculo amanhã. Mas tudo nasce da ponta, tudo nasce do interior, ninguém mora em União, ninguém mora em Estado. Então Itabuna já teve grandes talentos do futebol e hoje vai daqui despontar do Interbairro grandes talentos para o Campeonato Baiano, futuramente para a divisão de base, para o Campeonato Brasileiro e é só essa alegria e felicidade de ver o público presente, vocês da imprensa, podendo falar com a cidade, podendo falar com a região que Itabuna também é amante do esporte, amador e profissional. A integração total do município da Itabuna com o Interbairro, prefeito? Total, nós apoiamos desde o início, não só o Interbairro, para mim é o melhor Interbairro de toda a história de Itabuna. Mesmo com as dificuldades com chuva, com enchente, com dificuldade financeira, volto a dizer, inauguramos o campo de futebol amador do Caique, inauguramos arenhinhas, quadras, vamos fazer muito mais, vamos fazer muito mais arenhinhas pela cidade, vamos inaugurar o estádio Lusiana, para marcar, então vamos deixar do nosso governo. Então para a gente é um motivo de alegria poder hoje compartilhar com todos vocês, da imprensa, falando com quem está em casa agora, que não pode estar hoje no estádio, estádio aberto, gratuito, as pessoas estão aqui se divertindo, vivendo o momento ímpar que é o futebol da nossa cidade. segue o jogo, aí o prefeito Augusto Castro aqui falando com a rede e o portal. Muito bem, enquanto o Otávio Júnior entrevistava por ali o prefeito de Itabuna, Augusto Castro, já começa o segundo tempo aqui no Itabunão, por enquanto o placar de dois para o Califórnia, um para o Nova Ferradas aqui no estádio Luiz Vianna Filho, Itabunão, enquanto isso vem o Califórnia para o campo de ataque, já em busca do terceiro gol, com o Erlan, Marcado por dois, chegou para fazer o corte por ali o Caio, recupera o Erlan, chegou o Cambute para fazer o corte, não conseguiu, arriscou de fora da área o Gemerson para a defesa do Murilo. São os primeiros movimentos desse segundo tempo da decisão, por enquanto, dois para o Califórnia, um para o Nova Ferradas, por enquanto o Califórnia vai ficando com o tricampeonato, já que venceu em 2015 e 2017 esse campeonato inter-bairros aqui de Itabuna. sai jogando portanto a equipe do Califórnia por ali com o Nininho aqui pelo lado direito, cruzamento da grande área, chegou para fazer o corte por ali o Brunão na equipe do Califórnia, passa de qualquer maneira ali a defesa californiana. Esse é o Gel, o autor do primeiro gol da equipe do Nova Ferradas, recebe o Gemerson. Sai jogando na sequência por ali o camisa 7 da equipe do Califórnia, bola fica fácil, fácil ali com o Luciano e a bola fica fácil, fácil lá atrás agora também com o Murilo. Esse é o Sagaz. Ele vai ali pelo grande ciclo central, faz o domínio de bola aqui na frente agora com o Cambute, marcado por ali por dois, fica difícil para ele, tentou fazer a devolução ali o Nininho ali para o Cambute e a bola fica fácil, fácil por ali com o Volprand. esse é o Brunão, no detalhe para você. Bola lá atrás agora com o Papito. Vamos ver o que vai fazer o Papito ali, chegou o Nininho para tentar tomar, não conseguiu, bate para frente o goleiro da equipe do Califórnia. Falta já cobrado portanto para a equipe do Nova Ferradas. Esse é Mauri. Caio. Se quiser ter o Cambute aqui pelo lado direito, bola para ele. Aí o Cambute. Chega para fazer o corte por ali na frente o Brunão, o Hudson, na equipe do Califórnia quando já passamos já de três minutos desse segundo tempo da decisão. Diga, Nathson. O Kaique, é só uma observação, um jogo dessa magnitude, uma final, dessa importância, complacar inclusive em vantagem para uma das equipes, é natural que comece a ficar mais pegado justamente pela, não é, questão de faltas mais duras, mas quantidade de faltas. E o juiz que é experiente, meia-noite, assim apelidado, ele já tem essa expertise também e de fato deve não economizar nos cartões, principalmente nessa reta de segundo tempo, Kaique. Pois é, nessa reta final, nessa reta final, de segundo tempo com certeza, né? Kessy Duarte participando aqui da nossa transição, muito obrigado pelo carinho da audiência, a Califórnia venceu o campeonato de 2010 e 2015, em 2017, perdeu na semifinal para a equipe do São Lourenço e quem ganhou o campeonato daquele ano foi o Mangabinha, o time do Mangabinha, no campeonato de 2017. Só fazer aqui uma correção para você que está ligadinho com a gente na tela da rede portal do canal do YouTube em todo o Brasil. Então, o Califórnia venceu em 2010 e 2015, né? Enquanto que o Nova Ferradas venceu em 2016. Falta que favorece a equipe do Nova Ferradas, vai lá o Kel para fazer a cobrança, 4 minutos e 15 desse segundo tempo, vem bola para a área do Califórnia, Kel na cobrança, bola alta, toque de cabeça, toque por último foi ali do jogador do Califórnia. Bola vai pela linha de fundo, é escanteio, é escanteio que favorece a equipe do Nova Ferradas. Você está vendo lá o Brunão, você está vendo por ali também o Nininho, na frente também o Léo Pitangueira, todo mundo lá na área esperando o cruzamento, todo mundo esperando a cabeçada, vem bola para a área do Califórnia, cruzamento, bola para a área, toque de cabeça, bola vai pela linha de fundo, é só tiro de meta, ela vai à direita do gol ali do Papito, e é só tiro de meta que favorece a equipe do Califórnia. Cinco minutos passados, segundo tempo da decisão aqui no Itabunão, por enquanto dois para o Califórnia, um para o Nova Ferradas, deixa eu ver quem mais aqui, a Samara, também participando aqui com a gente, Jota Soares, Evaldo Rocha, Lito Araújo, Márcio Araújo, sempre acompanhando também a gente, muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Vinícius Golia está dizendo aqui, vamos Califórnia, meu amor. Nova Califórnia deve fazer mudança, dois jogadores sem aquecimento. É Califórnia, viu Otávio? É o Califórnia. Califórnia, isso. Duas mudanças, é isso? Está previsto em duas mudanças, dois jogadores sem aquecimento. Então já já vamos ver, quem vai entrar portanto na equipe do Nova Califórnia, embora o de estar em equipe do... É, mas não é o Califórnia. É, então, estão portando duas mudanças já já na equipe do Califórnia, é isso? Pois é. E não Nova Califórnia como o Otávio também já tinha destacado aqui. Embora o ditado diz, né, Nádio, que em time que está ganhando não se mexe, né? Mas claro que também vai as condições de que cada jogador, pode ser que o jogador já comece a sentir, e o técnico perceba essa necessidade de mudanças, até mudanças técnicas também para tentar segurar aí o placar ou até ampliar. E aqui vem gel de novo da equipe do Nova Ferradas. Bota na frente ali o Caio, tentou fazer o giro ali, acabou, ficou caído ali, acabou caído por ali o jogador número 7 da equipe do Nova Ferradas, mas aí o árbitro entendeu que falta do Caio, né? Falta já cobrado portanto para a equipe do Califórnia. Mola fica com o Murilo. Esse é o Luciano. Recebe na frente agora o Cambute. Já chegamos a 7 minutos desse primeiro tempo, aliás, desse segundo tempo da decisão aqui no Itabunão. Marcada pelo Wolfram. Esse é o Caio. Na frente para o Sagaz. Está aí, Sagaz! Está aí! Sobre o gol do Papito. É só tiro de meta que favorece a equipe do Califórnia. Aliás, esse que recebeu a bola ali na sequência era o Kel, né? Era o Kel que recebeu ali a bola e aí o Caio acabou fazendo a falta ali na sequência em cima ali do Aran. Caique. Pois não, Nathson. Detalhe que o Kel ele é o lateral esquerdo, ele joga com a 75, mas é o lateral esquerdo e que apoia bastante, ele sempre aparece nessa jogada no meio de campo aí para essa finalização, né? Então já é algo mais trabalhado do time Califórnia justamente com o passe aí do Caio. Mais uma dele, né? Que faz essa função também de meio campo. Chega ali também agora o pessoal da maca, né? Para fazer ali o atendimento. Deixe-me ver. Não, está passando por ali direto o pessoal da maca. Está tudo bem ali com algum jogador ali ou do Nova Ferradas ou do Califórnia, né? Me parece que algum jogador ali do Califórnia está saindo de campo por ali. Já já o Otávio Júnior confia quem é. Aqui está jogando, portanto, Nova Ferradas com o Sagaz. Léo Pitangueira. Então, o Léo Pitangueira vai saindo de campo ali. Já já tem... Já já... Vamos ver se o Léo Pitangueira volta a campo ou não. Enquanto isso, vem o Nova Ferradas ali para o ataque. Está marcada a falta que favorece a equipe do Nova Ferradas. O Kel ficou ali no chão. Está marcada a falta que favorece o Nova Ferradas e a falta que leva perigo ao gol do Califórnia. Nova Ferradas em busca do gol de empate, Otávio Júnior. Pode ver a bola na entrada da área. Lá está preparado o jogador de Nova Ferradas. Tem que ter agora... Tem que saber agora se o goleiro está com aquela confiança toda depois do gol que ele levou, né? Você viu ali o lance de novo na falta sobre o Kel. Enquanto isso, é falta que favorece a equipe do Nova Ferradas. Está por ali o Sagaz e também o Gel. Ele que é o autor do gol, portanto, da equipe do Nova Ferradas aos 20 minutos do primeiro tempo. É falta que favorece a equipe do Nova Ferradas. Sagaz enquanto isso vai para a cobrança de falta. Ali o Gel. Vem bola para a área agora do Califórnia. 9 minutos e meio desse segundo tempo da decisão e vai bater o Gel, hein? E vai bater o Gel. Barreira de 3 ou 4 jogadores do Califórnia. Partiu o Gel. Pé direito. Bateu para o gol. Ela vai à direita do Papito. E é só tiro de meta que favorece a equipe do Califórnia. Quase 10 minutos. Esse segundo tempo da decisão aqui no Itabunão. Por enquanto, placar de 2 para o Califórnia. 1 para o Nova Ferradas. Califórnia, que com esse resultado, vai conquistando o tricampeonato Interbairros aqui de Itabuna nesse ano de 2022. Pois não, Otávio? Dois jogadores já preparados para entrar, viu? O Gustavo, 26, que é um volante, e também o Glória, 21, meio atacante do Califórnia. Diga, Natson. Provavelmente não vai dar para o Léo Pitangueira. É o volante central, o cabeça de área, o número 5, vocês viram deixando o campo ali. Pode ser que o volante informado pelo Otávio Júnior entre no lugar do Léo Pitangueira. Não é isso, Otávio? Pode ser o volante, Gustavo. Então, o Gustavo Portano deve entrar daqui a pouco na equipe do Califórnia. Cruzamento, bola para a área, vai lá em cima o Papito para fazer a defesa dele. E fica fácil, fácil ali com as mãos, o goleiro da equipe do Califórnia. Você vê que o Papito usa tipo uma bandana na cabeça, né? É um jeito bem estiloso, com certeza. Aí você está vendo na repetição, olha só, cruzamento ali do Kel e a defesa fácil, fácil do goleiro Papito chegava por ali para tentar cabecear o Nini, inclusive, né? É um estilo meio extravagante de Guita. Do Guita ou então do Bel Marques, né? Em chiclete com banana. Faltou a defesa em forma de escopo. É muita audácia dele fazer. Verdade. Coisa que nenhum outro goleiro fez até hoje, né? Só o Guita. Me parece que tem alteração aí, né, Otávio Júnior? Vamos ver? É, vamos ver aqui. Está saindo aqui o número oito da equipe do Novo Califórnia. É o jogador o Geo. Geo Nova Ferradas. Nova Ferradas, é isso? Daqui a pouco aqui quem entrou desse jogo segue você daqui a pouco e passa a informação. É o Nova Ferradas. E daqui a pouquinho daqui a pouquinho também tem alteração na equipe do Califórnia, hein? Já, já. Aqui vem para o ataque a equipe do Nova Ferradas ali com o Nininho subiu a bandeira. Está marcado impedimento no ataque do Nova Ferradas. Pois não, Nathson? Então, portanto, pode ser algo que o Geo sentiu porque ele, o autor do gol vem fazendo até aqui uma boa partida, mas também tem a questão do desgaste físico, né? Apesar do sol não estar tão quente mas essa a gente fala aqui na Bahia o Mormaço, né? Essa temperatura realmente faz com que o jogador se desgaste mais. Temos visto aqui jogadores que não tem mais certa idade, né? Já estão mais avançados na idade e mesmo assim em alto nível mais chega o momento que sente. Parece que o Geo realmente vai deixar aí do Nova Ferradas o campo. Vamos esperar para ver. Leonardo, número 10. Como disse? Leonardo, 10 em lugar de Geo, número 8. Na equipe do Nova Ferradas. Então, portanto, entrando o Leonardo com a número 10 e saindo, portanto, o Geo na equipe do Nova Ferradas. É isso? E como o Nathson bem falou, o Geo acabou sentindo realmente, né? É a questão do desgaste, né? Com relação também à entrada do Leonardo. Desgaste, né, Nathson? Olha, eu fico sentindo ali também o jogador da equipe do Califórnia. Me pareceu ser ali o... 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 o Adson também? O Amaury também? Não, não. O Califórnia ali. Esse jogador agora aí... É o Adson. É o Adson, número 18. Ficou sentido por ali, mas parece que está tudo bem ali com ele, né? Vamos ver. É o Adson. Me parece que há uma confusão aí, hein? O massagista... Deu uma confusão, deu uma confusão, deu problema ali. O Califórnia recebeu o cartão amarelo. Inclusive, o juiz deu até uma dura ali no massagista, inclusive. Você viu ali na... na imagem recuperada... na imagem ao vivo ali? Massagista... O juiz deu uma dura, né? Gigantesca do massagista ali, né? E no Califórnia, saiu o Adson, 18, entrou com 26. Gustavo, volante. Então, portanto... Então, portanto, Gustavo, número 26, para entrar... Número 26, Gustavo, no lugar do o Adson, número 18. Tá aí. Realmente ficou sentindo ali o número 18 ali, o... o Adson, na equipe do Califórnia, na Adson. Exato, né? E mais uma vez, ali não parece ser por pancada, mas questão mesmo do desgaste físico, né? Ele leva a mão ali na posterior da coxa, né? Pode ter tomado aquele famoso tostão no lance da falta seguinte e realmente não dói logo na hora, dói é depois, viu, Kaique? Você jogou bola, você deve saber disso. Depois é que a dor, de fato, aperta um pouquinho aí, né? E pode até criar uma lesão, mas nesse caso, a gente espera que não aconteça. É, e que fique tudo bem, né? Realmente ali com o jogador do Califórnia, o Adson. Sai jogando Aran, na equipe do Califórnia. Passe foi forte demais, a bola fica fácil ali com o Murilo. Tem jogador também do Nova Ferradas caído ali na grande área e cartão amarelo, hein? Vamos ver pra quem? Cartão amarelo ali pra algum jogador ali do Nova Ferradas, Otávio. O número oito de Ferradas. Aliás, cartão amarelo para o número oito do Califórnia, viu? Era o que falávamos, Kaique, né? Justamente de não economizar cartões porque o jogo vai se afunilando e as equipes vão aumentando também o nervosismo. O juiz tem que ter esse pulso justamente pra manter o equilíbrio até o final da partida. Já chegamos a 15 minutos e meio desse segundo tempo da decisão aqui no Itabunão. Por enquanto, dois para o Califórnia, um para o Nova Ferradas. Você que tá em casa acompanhando aqui a nossa transmissão, você que tá conectado com a gente nesse momento, muito obrigado, pelo carinho, pela audiência e pela preferência. Aqui vem de novo a equipe do Nova Ferradas agora com o número dez ali, o Leandro, que acabou de entrar agora nesse segundo tempo e sai e recupera a fosta de bola, portanto, ali o Cambute, cruza, aumento da grande área pro Leandro, chega pra fazer a defesa antes dele. Ali o Papito e tem dois jogadores ali do Califórnia ali caídos na entrada da grande área ali, na entrada da pequena área, melhor dizendo. E aí tá parado o jogo na sequência. Pois não, Otávio? Só te ficando, o cartão amarelo foi para o jogador número dez, Aran, da equipe do Califórnia. Portanto, cartão amarelo pro Aran, cartão amarelo pro Aran, o número dez, portanto, da equipe do Califórnia. dezesseis minutos e meio desse segundo tempo da decisão, por enquanto, placar de dois a um para o Califórnia. Você que tá acompanhando a gente na nossa transmissão nessa tarde de hoje, muito obrigado a você pelo carinho, pela audiência, se inscreva no canal, se você é novo por aqui, deixe o seu like, ative o sininho, receba as notificações e compartilhe com a sua família, com seus amigos, em qualquer lugar do Brasil e do mundo inteiro. Fala aí, mundo inteiro também aqui, Mandar um abraço aqui também pro Luciano, não é isso? lá em Pena Fiel, Portugal, também acompanhando aqui a nossa transmissão, muito obrigado pelo carinho da audiência. Vamos aproveitar que o jogo tá parado, mandar um abraço também aqui, ó, pro Evaldo Rocha, também sempre acompanhando aqui a nossa transmissão e também um abraço pra galera do grupo Flá Região, né? Sempre acompanhando aqui a nossa transmissão, muito obrigado pelo carinho da audiência, o Adalberto Matos, o Adriano Reis, deixa eu ver quem mais aqui, muita gente lá do grupo Flá Região participando aqui, a Jéssica lá em Manaus, acompanhando aqui a nossa transmissão, beijo pra você Jéssica, André Lima, Flávio Zidório, Antônio Batista, Bural, Demãozinha também, Drica Aragão, Iranildo, Ismael Bis, o José, enquanto você tá vendo aí o torcedor aí em bom número, marcando presença aqui no Itabunão, um abraço também pro Lucas Eis, Manu Santos também, Marquinhos Eis, Nilson, Samuca lá em São Paulo, Jeremias Eis, o Felipe em Minas Gerais, o Zacarias, o Nilson lá em Brasília e também a Silmara lá em Itapitanga também acompanhando aqui a nossa transmissão, pois não, Nádio? Ok, o Evaldo Rocha tá em Braga, Portugal acompanhando, também o Ciro, o Giro, né, segue, o Giro tá aqui trabalhando mais de olho no jogo. Você trabalhando, você que tá em casa, descansando nesse momento, nessa tarde de sábado, siga com a gente, aqui na tela da Rede Portal e aqui vem a equipe do Nova Ferradas, olha só, a Isco bateu pro gol, espalma, papi tomando pra escanteio, o Giro, defesa sensacional agora do goleiro do Califórnia, naquilo que seria o gol de empate do Nova Ferradas, Otávio Júnior. É, pelo menos ele se redimiu um pouco daquela falha do primeiro gol, viu, grande defesa, agora, eu achei que o jogador foi um pouco afobado, viu, ele tinha mais tempo pra colocar a melhor essa bola, olha o escanteio. E é escanteio cobrado, bola foi baixa demais, chega pra fazer o domínio de bola, o número 7 ali, o Jameson. Pois não, Nádio? Só ratificando aí, viu, Otávio, a falha foi do Murilo, né, no primeiro, no gol, né, na verdade aí, da equipe do Califórnia, e detalhe, puro reflexo, alguém comentou aqui que o goleiro tava acima do peso, mas com esse reflexo aí, meu amigo, sensacional, vem fazendo uma bela partida o goleiro papito também. Como diz a história, quem sabe faz ao vivo, né? Verdade. Quem sabe faz ao vivo, com certeza. sai jogando a equipe do Nova Ferraras com o Sagaz, cruzamento da grande área, o toque de cabeça, chegou pra fazer o corte por ali, o Brunão afasta o tiro do perigo dali, insiste o Nova Ferraras, em busca do gol de empate, a Mauri, na meia lua, ainda ele, foi pra entrada da grande área, pra cima de dois, ficou difícil, mas ainda veio o Kel, ficou no chão, pênalti! O pênalti está marcado! Pênalti do Wolfram e do Brunão em cima do Kel. Pode pintar agora a chance do gol de empate do Nova Ferraras, aos 19 e quase 20, nesse segundo tempo da decisão, Otávio Júnior. Alô, Otávio! É, não tá ouvindo o Otávio Júnior, mas portanto é pênalti, que favorece a equipe do Nova Ferraras, com quase 20 no segundo tempo, por Adson! Verdade, o Amauri entrou ali fazendo verdadeiro salseiro, né, ginga pra lá, ginga pra cá, ele foi mais rápido que o zagueirão, e conseguiu de fato, olha, esse foi o lance da defesa, né, sensacional. Foi o Neninho que bateu pro gol, né? Isso, o Neninho e o goleiro Papito aí, mandando pra escanteio, e o pênalti aí, né, é indiscutível, né, não tem como dizer que não foi pênalti, é, ele foi muito mais rápido, e tomou aí o Rapa, literalmente, né, e agora, o jogo ganha outro contorno, Kaique. E quem sabe, agora na cobrança de pênalti aí, pra equipe do Nova Ferradas, tudo pode acontecer. De novo pra você, o lance, olha só. O Kelly entrou na grande área, fez ali um salseiro pra cima de dois, e aí não conseguiu se livrar, ali na marcação ali do Wolfram, que acabou cometendo pênalti, portanto, e é pênalti que favorece, portanto, pra equipe do Nova Ferradas. Vai lá o Rafael Galego, pra fazer a cobrança do pênalti pra equipe do Nova Ferradas, pois não, Nathson? Detalhe, o Rafael Galego, ele já teve passagem pela seleção de Paracir. É, pois é. Que disputou, inclusive, o campeonato intermunicipal nesse ano de 2022. Não foi esse, não? Foi no anterior, no anterior. Tá certo. 21 em 20 desse segundo tempo. Vai lá o Rafael Galego, pra fazer a cobrança do pênalti, pode empatar o jogo agora, pode empatar na decisão a equipe do Nova Ferradas. Rafael Galego na cobrança, ele e o Papito. Momentos de tensão, expectativa, angústia, autorista, juiz, partiu o Galego, pé direito, bateu, no alvo! Gol! é do Nova Ferradas! É do Nova Ferradas! Pra festa do torcedor do Nova Ferradas aqui no Itabudão! Rafael Galego, cobrando o pênalti! Ele bateu de pé direito, o Papito ainda foi nela, mas não conseguiu chegar. Empata a decisão agora, o Nova Ferradas, aos 22 e 15 desse segundo tempo. Agora, no placar da rede portal. Agora, tá tudo igual de novo. Dois para o Califórnia, dois para o Nova Ferradas. E, com esse resultado, decisão por pênaltis, por enquanto, Nathson Santos! Aoi! Pode gritar, Kaique, que o jogo agora ganhou outro contorno, de fato, o Rafael Galego, com a caneta direita, mandou, gente, a grama ali, queimando a grama, no canto direito do goleiro Papito, que ainda foi, mas não conseguiu, defender. E, de fato, agora tá tudo igual, dois a dois. Vamos para as emoções, nesse meio tempo, basicamente, do segundo tempo, Kaique. E com esse resultado, a decisão vai, para os pênaltis, por enquanto, até aqui. Quem quer? Nessa decisão do Campeonato Interbairro de Itabuna, 2022, que você tá acompanhando ao vivo, na tela da Rede Portal. Pois é, Otávio? Pois é, e, e logo após o gol, o técnico Yuri Boca, fez a substituição, viu? Ele tirou o artilheiro do time Erlan, que tem cinco gols nesse campeonato, e colocou o meio atacante, Glória, número 21. Como é o nome? Como é o nome, Otávio? Glória. Glória. Isso. Muito bem. Entrando, portanto, o Glória, número 21, para a entrada do, aliás, no lugar do Erlan, né? Saindo o Erlan, número 9, para a entrada do Glória, com a número 21. Mandar um abraço também aqui, para o Theo Camilo, lá em Poções. Também aqui, acompanhando a nossa transmissão. Muito obrigado a você, pelo carinho da audiência. Entrando, portanto, Glória, número 21, no lugar do Erlan, com a número 9, sai jogando, portanto, a equipe do Nova Ferradas. 24 do segundo tempo. Por enquanto, o placar de 2 a 2, até aqui nessa decisão, do campeonato Interbairro de Itabuna 2022, bate para frente, por ali o papito. E a bola vai pela linha de lado, a lateral, que favorece a equipe do Nova Ferradas. Você ligado na rede portal, acompanhando todas as emoções, dessa grande final do Campeonato Interbairro de Itabuna 2022. Para quem que você está torcendo aí em casa? Para o Califórnia, ou para o Nova Ferradas? Quem vai ser o campeão? Vamos saber daqui a pouquinho, no decorrer dessa partida, no decorrer desse segundo tempo. Por enquanto, está indo para os pênaltis, Nádison. Exatamente. Kaique, um detalhe, com a estratégia adotada pelo Califórnia, o time do Nova Ferradas, teve algumas dificuldades, principalmente no sistema ofensivo. O Erlan, que deixou o gramado aí, de fato, ele não estava se encontrando nesse segundo tempo, não estava participando das jogadas, estava sendo apenas um a mais em campo, porém, sem funcionalidade. Agora a gente espera que o Glória entre aí e o treinador possa gritar, ô Glória, sem dúvidas. Está certo. Vamos ver, se o Glória vai realmente aí, sua tarde de Glória, nessa decisão do Campeonato Interbairro de Itabuna, nesse ano de 2022. 25 minutos, até o segundo tempo. você que está participando pelo chat da Rede Portal, a gente deixou uma enquete aí para você, para quem que você está torcendo, para o Califórnia ou para o Nova Ferradas? Está jogando o Brunão. Esse é o Wolfram, que acabou cometendo o pênalti que resultou do gol de empate do Nova Ferradas. E aí, acabou furando na sequência por ali o Gustavo, na equipe do Califórnia. esse é o Glória, que domina a bola por ali, chega para a fase do corte. Ali o Caio, recebe na sequência por ali o Bonfim, entrou na área, ficou no chão por ali. o Nini, o Kel, não é isso? Na equipe do Nova Ferradas, é falta de ataque para a equipe Celeste. 26 minutos. Nesse segundo tempo da decisão aqui do Itabunão, por enquanto 2x2, mas vem o Califórnia. É em busca do terceiro gol. Aran. Ficou no chão, pediu falta, o Juiz manda seguir o jogo, agora contra-ataque, que favorece agora a equipe do Nova Ferradas. Essa aí por ali na sequência, o Amaury, na frente ali, para o Rafael Galego, ainda ele bateu para o gol, para a defesa ali do Papito. E o Galego ainda teve a chance do terceiro gol, o gol da virada, da equipe do Nova Ferradas, hein? E aí facilitou a defesa ali do Papito. Olha o Aran. Chega para fazer o corte por ali na sequência, o jogador do Nova Ferradas, e a torcida do Nova Ferradas vibra, como se fosse, ou um gol, ou uma defesa, né? Essa aí o Gustavo. Esse é o Glória. Bota na frente, na boa ali, para o Jameson. Pode até bater para o gol, mas ali ficou marcado pelo Sagaz. Tentou dominar o Bonfim, não conseguiu, a bola fica com o Sagaz, na equipe do Nova Ferradas. Já sai por ali na sequência, o Leandro. Esse é a Mauri. Fez o drible ali, na boa ali, para cima do Wolfram. Ainda a Mauri. A torcida gosta! Leandro. A malandragem vai para cima, na marcação de dois, acabou desistindo, tocou para trás agora, para o Sagaz. leva a vantagem por ali o Kel. Levantou na área, chegou para fazer o corte de cabeça por ali. O Hudson na equipe do Califórnia, mas ainda o Kel, cruzamento, bola para a área, para o Rafael Galego, na entrada da área, ainda Galego, arriscou, cruzamento para o Nininho, de cabeça, ficou no chão ali o Nininho, pediu o pênalti, os jogadores, protestam, a torcida do Nova Ferradas, protestam, e o Nininho está lá, caído. Sentindo muitas dores ali, realmente, o jogador do Nova Ferradas, com quase 28 minutos, desse segundo tempo da decisão, aqui no Itabunão, Otávio Júnior. Era um lance que precisava do VAR, viu? Realmente, ele está sentindo muitas dores ali, pelo lado direito, lombar, na região lombar. Olha o lance aí, olha o lance. Um lance bastante discutível, para vocês que estão aí, podendo ver o replay, é possivelmente ter sido acontecido o pênalti, agora, é discutível, né? É um lance, inclusive, para o Nádio só comentar, para você, foi o lance de pênalti, Nádio só? Pênalti, o jogador, em momento nenhum, disputa a bola, ele vai no corpo do adversário, ainda que ele tenha uma cama de gato ali, ele não tinha o que fazer, a não ser, tentar atrapalhar, o jogador, do time, é, do Nova Ferradas, né? Que chegasse nessa bola, que o jogador, Nininho, pudesse chegar, olha aí, vocês podem acompanhar no lance, em momento nenhum, aí no corpo do jogador, dessa aí, o juizão, não conseguiu aí, de fato, ou estava encoberto, a visualização, mas, foi pênalti, claro, Kaique. Atenção, galera, do Central do Apito, vocês ganharam um novo integrante aqui, viu o nome dele? Nádio Sonsantos. Vamos ver de novo o lance lá? Que, possivelmente, era lance, para pênalti, mas, segundo o Nádio Sonsantos, não foi, olha só, cruzamento ali do galego, e aí, no que o Nininho tentou tocar de cabeça, acabou, sentindo ali, a pancada ali, do jogador do Califórnia, ficou sentindo muitas dores ali, com certeza, era lance, para pênalti, né? Segundo o Nádio Sonsantos, aqui, inclusive, bem destacou, e o jogo segue, mais uma mudança, mais um jogador de longe, e é só tiro de meta, que favorece a equipe do Califórnia, quem muda, Otávio? Mais uma mudança aqui, do Califórnia, saiu o Wolfram, e agora, está entrando, o jogador Guil, número 19, lateral, na lateral. Então, portanto, o número 19, o Guil, né? Entra, portanto, no lugar do Wolfram, camisa número meia dúzia, na equipe do Califórnia, Nádio Sonsantos. Ô, Kaique, vou parafrasear aqui, o José Carlos, com todo o respeito, canhotinha de ouro, ou seu meia-noite, ou seu meia-noite, aí não, né? Tá bom, Gerson, canhotinha de ouro. Eu estava dizendo, que a central do Apito, ganhou um novo integrante, o nome dele, Nádio Sonsantos. É. Vamos em frente, vamos em frente, vamos seguir aqui a transição. Vamos acompanhar, né? Lance normal, segue o jogo. Enquanto isso, já temos 30 minutos, desse segundo tempo da decisão, aqui no Itaburão, por enquanto, placar de 2 a 2, entre Califórnia, e final aferradas. A Mauri recebe, marcado ali pelo Guel, que acabou de entrar. Olha a Mauri, não é a Vimaria não, mas está cheio de graça. Aí o Kel, vai para cima da marcação, olha o Kel, partiu da velocidade, ainda ele, fez um lançamento para o Galego, mas chega para fazer o corte da sequência, o Brunão. Vai sair por ali na sequência agora, o Michael. Michael, que é o autor do gol da virada, inclusive, do Califórnia, no final do primeiro tempo. Mas agora está 2 a 2, portanto, entre Califórnia e Nova Ferradas. Mais participações aqui, pelo chat da Rede Portal, Kézia Duarte, lá em Ferraz de Vasconcelos, também acompanhando a gente. Lara Ketlin, também participando com a gente. Beijo para você também, Lara. O Adírio Dias dos Santos, também acompanhando a gente. MC Foca, lá em São Paulo, também acompanhando a gente. Valeu, Foca! de Itapitanga para o mundo, mas atualmente reside em São Paulo. Diga, Nathson. Só para chamar a atenção, como o jogo mudou o contorno realmente, e justamente porque o técnico do Califórnia, ele conseguiu observar que a equipe de Nova Ferradas, mudando o seu sistema ofensivo, com a saída do Erlan, principalmente, que já não tinha se encontrado nesse segundo tempo, ele começa a acionar mais o seu sistema ofensivo. Por exemplo, o Rafael Galego já aparece um pouco mais, o próprio Amaury já vai mais à frente, então isso mostra a dinâmica de um jogo bem disputado e que os técnicos fazem uma leitura muito bem feita. E a falta que favorece a equipe do Califórnia, quatro jogadores ali do Nova Ferradas posicionados na barreira, lá vai o Léo Pitangueira na cobrança, pé direito bateu em cima da barreira. E recupera a posse de bola, portanto, a equipe do Califórnia ali com o Guil. Tentou fazer o passe na sequência ali para o Bonfim, acabou não dando certo, a posse de bola agora é da equipe do Nova Ferradas. Bom lançamento da frente agora para o Galego, mas antes dele chegar para fazer o corte por ali, a defesa californiana. Olha aí, Kaique, o Rafael Galego, inclusive, no primeiro tempo, quase não foi acionado. Só nesse segundo tempo, pelo menos umas dez vezes você já falou o nome dele aí. É verdade, né? No primeiro tempo, realmente, acabou não aparecendo muito, mas no segundo tempo já começa a se soltar mais, né? O Galego da equipe do Nova Ferradas, que vem para o ataque com o Cabute, recebeu na frente por ali o Rafael Galego, que fez o gol de empate agora na cobrança do pênalti, que é o bateu para o gol, vai sobre o gol agora do Papito. E é só tiro de meta que favorece a equipe do Califórnia. 33 minutos. No segundo tempo da decisão aqui no Itabunão, por enquanto, 2x2, por enquanto a decisão vai para os pênaltis. Mas tem muito jogo ainda pela frente. Olha o Aran. Marcado por ali pelo Luciano, acabou fazendo o corte por ali na sequência, e recupera a posse de bola agora para a equipe do Nova Ferradas. Esse é o Leandro. Faz o toque lá na frente agora com o Gel, recebe na sequência por ali o Sagaz. Esse é Caio. Chega por ali o Aran na marcação, mas ele prefere rolar mais atrás agora para o Cambute. Faz a virada de jogo aqui agora pelo lado de esquerdo com o Kel na sequência. Essa é o Leandro. Chega para fazer o corte na sequência, o jogador do Califórnia, que é o Glória. E agora ela fica mais atrás ali com o Sagaz. Já já vão chegando a 34 minutos desse segundo tempo da decisão. Bom lançamento agora na frente ali para a Mauri. Saiu na grande área, foi para ali de fundo. Acredita no lance ali, olha a Mauri. Toque por último ali foi do jogador do Califórnia. Vamos ver se o árbitro marcou o tiro de meta. Escanteio, está marcado escanteio. Escanteio. Está marcado escanteio, portanto, para a equipe do Nova Ferradas. 34 e 20 já. Desse segundo tempo da decisão aqui no Itabudão. Agora vai a Mauri para fazer a cobrança do escanteio para a equipe do Nova Ferradas. Vamos para a cobrança do escanteio. A Mauri levanta para a área, o cruzamento, o toque de cabeça. Afasta de qualquer maneira por ali o Brunão para a equipe do Califórnia. Sagaz. Insiste o Nova Ferradas. De novo com o Sagaz. Tem cabute por ali atrás, mas ele prefere rolar lá na frente agora. Ali para o Nininho, mas acabou. Recuperando na sequência esse posse de bola, não. Chega para fazer o corte na sequência por ali o Guel. Esse é o Aram. Marcado por dois. Ficou difícil. Chega por ali para fazer o corte agora o Amauri, que ganha falta aqui e favorece a equipe do Nova Ferradas. E já chegamos a 35 minutos desse segundo tempo. Haja coração, torcedor do Califórnia. Haja coração, torcedor do Nova Ferradas. Vamos dar um abraço também aqui para o Newton Santos. Não é isso? Também acompanhando aqui a nossa transmissão. O que que é? Está dizendo aqui o seu filho Murilo, né? Meu filho Murilo vai se redimir no erro do jogo. Do erro do jogo, né? A hora da cobrança dos pênaltis. Por enquanto está indo para os pênaltis, né? Por enquanto está 2x2 e por enquanto o jogo com esse resultado está indo para os pênaltis. Pois é, Otávio. E por enquanto nenhuma movimentação de mudança nos bancos. Como é? Por enquanto nenhuma movimentação de mudança de jogador em campo. Enquanto isso, a gente manda um abraço também aqui para o Danilo de Jesus Moreira. Está lá em São Sebastião, São Paulo, acompanhando aqui a gente. Muito obrigado pelo carinho da audiência. E o Vinícius Cunha, Cristiano Santos também, acompanhando a nossa transmissão. Robson Oliveira, também participando aqui com a gente. Valeu, Robson. Obrigado pela participação e pela audiência. Já já o Nathson Santos fala porque vem chegando o Leandro da equipe do Nova Ferradas. Faz o corte por ali na sequência. O Bom Fim. Aliás, o Brunão, melhor dizendo. E a posse de bola agora é da equipe do Nova Ferradas. Pois não, Nathson? O time do Califórnia não consegue se encontrar nesse segundo tempo e sente muito a falta de criação no meio de campo. Por exemplo, o jogador Aran, o camisa 10, está muito bem marcado. Não consegue ganhar nas divididas. E sempre a bola, quando passa por ele, acaba aí, de certa forma, morrendo as jogadas. Não sei se foi desgaste físico, mas o Aran, ele não está muito bem nessa segunda etapa do jogo. Ele fez um primeiro tempo até razoável, Kaique. Pois é. Aí os comentários do Nathson Santos para você. Nessa tarde de hoje aqui no Itabunão, por enquanto, 2x2, Califórnia e Nova Ferradas. Realmente, né? Os times estão também, Nathson, oscilando e muito, né? As jogadas nesse segundo tempo até aqui. Aliás, ainda mais depois do gol de empate do Nova Ferradas também, né? É importante salientar isso. Sai jogando o Leandro. Esse é o Mauri. Sai jogando Nova Ferradas agora no campo de ataque. Com o Rafael Galego. Marcado por ali pelo Hudson. Ainda o Rafael Galego. Foi para a linha de fundo. Acredita no lance. Essa é mais atrás ali. O Kel na sequência. Aí a bola para ele. Ainda o Kel. Aparece por ali o Caio. E chega para fazer o corte na sequência o Hudson. Mandando para frente. E tem substituição tanto no Nova Ferradas quanto também no Califórnia. Já já o Otávio Júnior vai falar para a gente quem vai entrar nas duas equipes. Já já vamos chegar a 38 minutos desse segundo tempo da decisão aqui no Itabunão. Por enquanto, o placar de 2x2. Luiz Canove também acompanhando aqui a nossa transmissão. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Ô, Otávio. Me parece que tem duas mudanças. Duas mudanças. Na equipe do Califórnia e apenas uma. Na equipe do Nova Ferradas. Vamos ver? Bora ver aqui. Mandar um abraço também aqui para a família Ventura e Aquino também acompanhando a gente. Carine Nóbrega. Também sempre acompanhando a gente. Também o Protásio Alves. Lá no Rio Grande do Sul. Lá na terra dos Pampas Gaúchos. Acompanhando aqui a nossa transmissão. Muito obrigado pelo carinho e pela audiência. É o Brasil inteiro se ligando na rede portal em todo o Brasil. Na grande decisão do Campeonato Interbairros de Itabuna. Nesse ano de 2022. Vamos lá, Otávio. As alterações agora nas suas equipes. Saiu o Cambute. Saiu o Cambute. Entrou o Alain. E Nova Ferraria vai sair aqui agora o Hudson. Vai entrar Juninho. Bom, enquanto o Otávio e o Júnior vai confirmando para a gente aqui as alterações. Olha só. Vai entrando aí o jogador número 20 da equipe do Califórnia no lugar do Hudson. Né? Com a número 4 na equipe do Califórnia. Vamos ver. O Otávio e o Júnior vai confirmar aqui para a gente já já. 39 de jogo. Falta pouco para ir para a pênalti ou para quem vai ganhar esses 10 mil. Ai, ai. Vamos ver quem será que vai faturar, portanto, esses 10 mil reais. Alô, Otávio e o Júnior. Será que consegue me ouvir agora o nosso repórter Otávio e o Júnior ou não? Vamos ver já já. Já já, portanto, o Otávio e o Júnior vai confirmar para a gente as alterações, portanto, das equipes do Califórnia e também do Nova Ferraras. Mas vem o Nova Ferraras aí. Chega para fazer o corte agora na sequência ali. O Gustavo na equipe do Califórnia. Cabeceia para frente agora o Bonfim. E aí a bola fica lá com o goleiro Murilo na equipe do Nova Ferraras. Pois não, Nath? Praticamente nesse segundo tempo o goleiro Murilo não trabalhou, né? A gente observa justamente pela falta de criação desse meio do time do Califórnia, né? A gente observa o Nova Ferraras tomando mais a atitude, porém também não consegue o êxito agora apenas com a insistência com o Rafael Galego. E ambos os meios-campos estão em déficit nesse segundo tempo. As mudanças. Pois é, Otávio. Bom, na Nova Ferraras entrou o Alain, número 22. No Califórnia saiu o Adson, entrou o Juninho, número 20. E entrou o Igor, número 22. E aí a falta já marcada, não. Pediu falta ali o jogador da equipe do Califórnia. Mas aí o árbitro manda seguir o jogo. Já temos 41 minutos. Nesse segundo tempo da decisão aqui no Itamunão, por enquanto 2x2, Califórnia e Nova Ferradas. É, só pra confirmar aqui as alterações, Otávio, por favor. Alô, Otávio. Tô ouvindo, tô na escuta. É, só pra confirmar aqui, pra gente aqui as alterações, vamos lá. Entrou o Alain, número 22, a Nova Ferradas. E entrou também o jogador Juninho, número 20, e Igor, 22, na Califórnia. É, então entrou o Juninho, né? O Juninho entrou no lugar do Hudson. O Juninho entrou no lugar do Hudson. Isso. O 22, é isso? É, exatamente. Não, o 22 é o 21, né? É o 21. Isso, é o Juninho. Entrou no lugar do Hudson, né? Que já tinha amarelo, inclusive. Até por questão de segurança. E tem um jogador da camisa 88 ali na equipe do Nova Ferradas. Se puder, o Otávio e o Juninho confirma pra gente aí. Saiu o Jameson e o Hudson no time da Califórnia. Certo. Entrou o Juninho. O Juninho, número 20. E o Igor, número 22. Ah, o Igor, número 22, tá certo. E o Juninho, qual número? Número 20. 20. Portanto, tá aí. O Igor, ele entra no lugar do Jameson, né? Fazendo essa função de meio de campo. E o Juninho entra aí no lugar, no caso do Hudson, que já tinha o cartão amarelo. E no Nova Ferradas, tem um jogador ali da camisa número 88. Se puder, o Otávio e o Juninho confirma pra gente. Só o número 88 ali da equipe do Nova Ferradas, Otávio, por favor. Estamos indo aí. A torre tá onde? A torre tá onde? Tá em gripe? Tá na boa. Onde não é em gripe? Entra cá. Muito bem. Já temos 43 minutos já desse segundo tempo da decisão aqui no estádio Itaburão. O estádio Luiz Viana Filho aqui no Itabuna. Aqui, Itabuna, pra você ligado com a gente aqui na tela da Rede Portal, canal no YouTube pra tudo o Brasil. Por enquanto, decisão por pênaltis. Aqui no Itabunão. Aqui sai jogando, portanto, a equipe do Califórnia por ali com o Guel. Sai, portanto, ali. Sai jogando, portanto, ali o Guel. E aí recebe na sequência por ali o Caio. O toque por último. Foi por ali do Aram. E a lateral já cobrada, portanto, pra equipe do Nova Ferradas. Olha só, o Perna Design tá... Tá mandando aqui... Tá mandando o quê? Tá mandando o quê aqui? 10 reais aqui no PIX? É isso, Nath? Ele tá dizendo aqui, vamos, Perna Design. Aí, time grande, viu? Design de qualidade. Grande, Perna Design. Acompanhando também aqui a nossa transmissão. Tá mandando 10 reais aqui no Super Chat aqui no PIX. É isso, no nosso Super Chat aqui. O Niel Demais. O Niel lá da Califórnia também. Torcendo pro Califa, como é conhecido. O time da Califórnia. Valmir Santos tá dizendo aqui, vamos lá, Ferradas. Tem que ser campeão. Maurício Neri. Também acompanhando a gente. Muito obrigado pelo carinho da audiência. O Aloysio também lá em Ubatam. Fala lá em Ubatam. Mas dá um abraço também aqui pro meu amigo Josué Ribeiro. E toda a galera lá do Canoa Notícias. O grupo Canoa Notícias acompanhando aqui a gente. Muito obrigado pelo carinho pela audiência. Também o meu amigo Mendes Viana. Grande locutor Mendes Viana. Também acompanhando a gente lá em Camamu. Muito obrigado também pelo carinho pela audiência. Esse é Alain. Recebe Leandro. É o começar de novo lá atrás agora. da equipe do Nova Ferradas. Você viu ali a placa subindo ali nesse momento. Vamos ter jogo até 48. Três minutos de acréscimo, portanto, aqui no Itabunão. É isso, Otávio? Exatamente. Três minutos de acréscimo. É ir pra acobância dos pênaltis. Pois é. Faltando três minutos, portanto, para encerramento do jogo aqui no Itabunão. Por enquanto, 2x2. Mas agora é o seguinte. Quem fizer também, né? A gente já pode dizer que fica com o título, né? Nesse finalzinho de jogo. Você participando com a gente aqui no chat da Rede Portal. Muito obrigado pela participação de todos vocês em todo o Brasil, em toda a região. Acompanhando aqui a nossa transmissão. Muito obrigado pelo carinho da audiência. A galera de Quaraci. A galera de Itapitanga. A galera de Almadina. Itajuipi. Zona 4. Em peso também acompanhando a gente. A galera de Itapé também. Buararema também acompanhando a gente. Todo mundo ligado e conectado aqui na grande decisão do Campeonato Interbairros de Itabuna nesse ano de 2022. Pois não, Nathson? Lembrando, né? Que essa transmissão tem o apoio da Prefeitura Municipal de Itabuna, o prefeito Augusto Castro, também do Shopping de Equitivar, o Boteco do Gaúcho, Câmara de Vereadores, o presidente Erasmo Ávila e, claro, o Avati. É a opção de presente para você neste Natal. E, claro, qualquer data específica você pode estar presenteando. Até porque presente não tem data, viu, Caí? E ainda mais que o Natal está chegando, né, Nathson? O Natal está chegando. Semana que vem, por exemplo, tem a véspera de Natal, não é isso? E lembrando também que nos dias 22, 23, 24 e 25 de dezembro, né, tem a festa também lá em Floresta Azul, né? E a rede portal, é claro, vai transmitir tudo ao vivo para você. Com o toque 10, não é isso? Zezo. Quem? Jessé Aguiar. Enfim, muitas atrações para brilhantar o seu Natal lá em Floresta Azul. Cruzamento da Grande Área, o toque de cabeça. Ali do Quinho. E a defesa ali do Murilo. Aliás, do Papito, perdão. Já rouba a bola na sequência da equipe do Mauro Ferradas, mas não. Lateral que favorece, portanto, a equipe do Califórnia. Com o Guil. Esse é o Brunão. Recebendo na sequência por ali o Léo Pitangueira. Já temos 47 minutos. Entramos já no minuto final da decisão aqui no Itabunão. E antes dos 48, José Roberto Oliveira, Pita. Fim do tempo regulamentar aqui no Itabunão. 2x2, Califórnia e Nova Ferradas. Agora é o seguinte, amigo. Prepare o seu coração, porque vem aí decisão por pênaltis aqui no Itabunão. Prepare o seu coração, torcedor do Califórnia. Torcedor do Nova Ferradas. Porque vem agora decisão por pênaltis aqui no Itabunão nessa tarde de hoje. E você, é claro, sempre ligado e conectado com a gente aqui na tela da Rede Portal. Está aí o torcedor presente aqui no Itabunão. A comparecer em mão número. A beleza da mulher brasileira também presente por aqui no Itabunão nessa tarde de hoje. Torcedores com camisas do Flamengo, do Vasco, do Corinthians. E eu acompanhei também ali um torcedor com a camisa da Argentina também, né? A Argentina quer enfrentar a França amanhã. Meio dia na grande decisão da Copa do Mundo, Nathson. Exato, Kaique. Agora é o seguinte, né? Uma decisão como essa, com um público maravilhoso como esse aqui, uma transmissão maravilhosa como essa, não poderia faltar, claro, as penalidades. Eu acho que nós estamos aí sendo pequentes para penalidades, né? A Almadina também foi assim, né? E aqui também. E o detalhe, claro, que o estádio, infelizmente, ainda não está com a sua iluminação instalada. Mas, pelo tempo, já se aproximando do verão, ainda temos um pouco mais de luz aí. Por conta disso, creio também que vai diretamente para as penalidades, né? E a gente fica na expectativa agora, claro, mais uma vez, de umas cobranças de pênaltis que sejam aí, de fato, para aumentar ainda mais a expectativa do público e também a atenção. E a atenção também, né? Com certeza. Vamos lá para o gravado com o Otávio Júnior. Olha, as equipes estão se preparando aqui para essa cobrança de pênaltis. Eu conversei agora ali com o pessoal de Nova Ferradas. Por enquanto, não tem ninguém inscrito. Mas, pelo que foi mostrado, ele vai ter, vai escolher quem estiver melhor fisicamente, quem estiver com a cabeça mais no lugar para bater esse pênalti. Eu vou chegar aqui agora, aqui nessa roda aqui do pessoal da Califórnia, para saber mais ou menos o que é que eles vão saber. Qual o critério que vai ser a escolha para os batedores de pênaltis. Jogadores ali do Califórnia já se reunindo ali num grande ciclo, fazendo ali uma oração, né? Antes da cobrança dos pênaltis. Enquanto isso, também os jogadores do Nova Ferradas ali, dando uma descansada, né? Para daqui a pouquinho ser dado o início das cobranças de pênaltis. Nadson Santos, tudo igual no tempo regulamentar, dois a dois, né? Entre Califórnia e Nova Ferradas. Alerta de pênaltis a partir de agora, amigo. Agora, haja coração nessa cobrança de pênaltis, hein? Exatamente. E o desgaste, ele é visível, né? Você observa os jogadores aí do Nova Ferradas, realmente jogados no gramado, né? A tarde que fez aqui, não, volta a repetir, não foi um sol assim tão quente a ponto de desidratar, mas tivemos uma temperatura um pouco elevada e isso, claro, com uma certa idade, com condicionamento físico. Nós temos aqui jogadores que não são de fato jogadores profissionais, tem até ex-atletas e tudo isso pesa, né? Então agora, mais a parte do trabalho psicológico. É aquela coisa, a cabeça pensa e às vezes a perna não responde, né? E fica nessa expectativa agora também os goleiros, que é um trabalho psicológico específico por parte dos técnicos. Inclusive é aquele ditado, né, Nathson? Quando a cabeça não pensa, o corpo padece também, né? Com certeza, com certeza. Vamos lá, Otávio Júnior aí está com os batedores das suas equipes aí, Otávio. Estamos aqui com o pessoal aqui do Califórnia. Já tem quem vai bater os pênaltis? Léo, Bruno, Juninho, Glória e Guil. Só repetindo para a nossa equipe lá. Léo, Bruno, Juninho, Guil e Glória. Portanto aí o Léo, o Bruno, o Juninho, Guil e Glória. Portanto os batedores da equipe do Califórnia, Nathson. Exato. E detalhe que do Califórnia, três dos batedores são jogadores que entraram no segundo tempo, né? Os jogadores mais descansados. Por exemplo, do Guil, do Glória e do Juninho, né? E o Léo Pitangueira, esse bom volante, o camisa número cinco do Califórnia, ele tem inclusive passagem por time aí do Rio de Janeiro. Acho que o Tigres do Brasil, viu? É o Tigres do Brasil, com certeza. Já já vamos saber também quem vai ser os batedores da equipe do Nova Ferradas. Repetindo para você, portanto, os batedores do Califórnia. Léo, Bruno, Juninho, Glória e Guil, tá certo? São os batedores, portanto, da equipe do Califórnia. Clébio Chagas, Conceição, acompanhando aqui a nossa transmissão. Muito obrigado pelo carinho da audiência. O 100 mil grau também acompanhando a gente. Rafael Pensa, é isso? Mandando abraço aí para Anselmo da Fair Play. Também um Belina Paixão, também acompanhando. Lá em Bicaraí. Deixa eu ver quem mais aqui. Perna Designer, também sempre acompanhando a gente. Obrigado pelo carinho da audiência. Tayana Souza, sempre acompanhando aqui a nossa transmissão. Também o Souza. Frank Bahia Gravações, também acompanhando. Também a nossa transmissão. Alô, Frank Bahia Gravações. Acompanhando a gente. Vamos lá saber agora do Otávio Júnior quais são os batedores da equipe do Nova Ferraras. Vamos lá, Otávio. Ainda não, mas recebemos aqui a informação do lado que vai ser batido o pênalti. O time quis o lado direito das gabines, o outro não quis. Foi no caro-coroa, ganhou quem não queria do lado de cá. Então, a cobrança de pênalti vai ser para o lado direito da torcida. Então, portanto, as cobranças de pênaltis vão ser, portanto, do lado direito aqui da torcida. Lado direito. É, ali dá acesso ao portão, né? Pois é. E os batedores do Nova Ferradas, o Otávio Júnior, já tem aí definidos? Vamos aqui agora, com tempo. Vamos lá. Rafael, Amauri, Kel, Kinho e Alain. Repetindo aqui, pessoal lá, não tá? É, Rafael, Amauri, Kel, Alain e Kinho. Tá aí, é o time de Nova Ferradas. Então, portanto, Rafael, Amauri, Kinho, Kel e Alain, é isso? Pois é, então, vai começar, portanto, aí, a cobrança de pênaltis, portanto, aqui no Itabunão. Vai lá o Rafael Galego, para fazer a primeira cobrança da primeira série, nessa tarde de hoje, aqui no Itabunão. Prepare o seu coração, portanto, porque vai começar a cobrança de pênaltis aqui no Itabunão. Vale o título do Interbairro de Itabuna 2022. Vai lá para fazer a primeira cobrança da série, o Rafael Galego. Ele e o Papito. O juiz está ali, está conversando com o Papito, pedindo para se concentrar ali na linha do gol. O que é que é, Nathson? Segundo duelo, né? Primeiro, o Rafael é o melhor. Com certeza, aliás, é o segundo duelo, realmente. Na primeira, o Rafael Galego levou a melhor. Vamos ver agora. Vai começar a disputa por pênaltis aqui no Itabunão. Autoriza o juiz. Pênalti para o Nova Ferradas. Partiu o Rafael Galego, pé direito, bateu. Gol do Nova Ferradas! Rafael Galego abrindo a série para a equipe do Nova Ferradas 1 a 0. Nessa primeira série diante do Califórnia. Pois não, Nathson? Detalhe, no mesmo canto que ele cobrou no tempo normal, no tempo regulamentar. Sim, verdade. O goleirão foi novamente, mas não conseguiu aí evitar o gol. O Papito foi nela, não deu. E aí, portanto, abre o placar da série a equipe do Nova Ferradas. Vamos ver quem vai para a cobrança agora na equipe do Califórnia. Você está vendo lá o Murilo ali perto da marca da Cal? Vamos ver quem vai para a cobrança agora na equipe do Califórnia. Pois não, Nathson? Um abraço aqui rapidamente para a turma lá no bar do Marcos, né? Está acompanhando a programação do Califórnia. Pois é, vai lá o Léo Pitangueira agora para fazer a cobrança do pênalti nessa primeira série ainda para a equipe do Califórnia. Pode empatar a série agora na cobrança de pênaltis a equipe do Califórnia agora com o Léo Pitangueira. E a torcida gritando, Léo Pitangueira, Léo Pitangueira. Autoriza o juiz. Está autorizado o Léo Pitangueira. Pode empatar a série agora a equipe do Califórnia. Léo Pitangueira contra o Murilo. Autorizado. Partiu o Léo Pitangueira. No pé direito. Bateu. Murilo faz a defesa. Do que o Léo Pitangueira bateu muito baixa demais. O Murilo acabou fazendo a defesa. E colocando o Nova Ferrada sem vantagem nessa cobrança de pênaltis. Nessa primeira série, Nathson Santos. Exatamente. É aquela lógica, né? A cabeça pensa e a perna não responde. Ele tentou deslocar o goleiro, mas acabou recuando a bola. Na verdade foi essa e o Léo que no decorrer do jogo sentiu. A gente até achou que ele seria substituído, né? Mas foi para as penalidades. Experiente, porém, melhor para o goleiro Murilo que consegue se redimir. E agora vamos ver quem vai para a cobrança aí da equipe do Nova Ferradas. Enquanto isso você está vendo a repetição, portanto, na cobrança do pênalti ali do Califórnia. Mas bateu baixa demais, bateu fraca demais ali o Léo Pitangueira. E o Murilo se redimiu do Kaique. Agora vai ao Mauri para fazer a cobrança nessa segunda série na equipe do Nova Ferradas. Autoriza o juiz. Partiu ao Mauri. Ele e o Papito. Bateu. Para fora! Muito para fora! Um chute do Amauri! Como o futebol é perverso às vezes, hein, Kaique? Realmente. Perverso demais o futebol. No que o Amauri lembrou um pouco o Roberto Baggio, né? Na final da Copa de 94. Acabou mandando para o sobre-gol do Papito. E agora o Califórnia tem a chance de empatar a série. Está aí de novo para você, o lance. Bateu muito para fora, bateu muito alta, para longe do gol do Papito. O chute do Amauri. De explicência, né? Exato. O pé de apoio dele, né? Foi muito próximo à bola na hora da cobrança. E aí ele exagerou na carga, Kaique. Vai lá para fazer a cobrança agora nessa segunda série. A equipe do Califórnia com o Brunão. Ele e o Murilo. O juiz está ali orientando ali o Brunão para colocar a bola na marca da Cal. E agora pode empatar a série, portanto, a equipe do Califórnia. Está em vantagem o Califórnia. Pode empatar a série agora. Brunão para a cobrança. Ele e o Murilo. Autoriza o juiz. Partiu o Brunão. Pé direito, partiu, bateu. É gol do Califórnia. E o Murilo foi nela, hein? O Murilo foi nela. O posicionamento dos goleiros, né? Sempre indo junto à bola. O Papito também, numa cobrança do Rafael Galego, ele foi junto. E agora o Murilo também, por pouco, não conseguiu fazer a defesa. Pois é. Murilo foi nela, não deu. Está tudo igual agora na série. 1x1, portanto, entre Califórnia e Nova Ferradas. Você acompanhando tudo ao vivo na Rede Portal. As emoções da grande decisão. Decisão por pênaltis. Aqui no Itabunão, nessa tarde de hoje, entre Califórnia e Nova Ferradas. Por enquanto, está 1x1 na série. Vamos ver quem vai para a cobrança agora da equipe do Nova Ferradas. E é o Alain, né? É o 88 na equipe do Nova Ferradas. Pode fazer 2x1 agora na série. A equipe do Nova Ferradas vai lá. O Alain para a cobrança. O Papito está lá dando uma provocada ali diante do Alain. E o juiz, é claro, não gostou muito, né? Mas mesmo assim vai autorizar o árbitro. Autoriza o juiz. Alain para a cobrança. Ele contra o Papito. A torcida protesta. Mas mesmo assim vai lá o Alain para a cobrança. Autorizado. Cresce a expectativa aqui no Itabunão. Bate o Alain. Deu uma paradinha. Pé direito. Bateu. Gol! Do Nova Ferradas. E bateu bem o Alain, hein? Bateu muito bem o Alain. Bateu ali no ângulo. Sem chances para o Papito. Que nada pode fazer. Agora está 2 para o Nova Ferradas. 1 para o Califórnia. Exato. Pois não, Nathson. O perante mais bem batido até agora. Verdade, viu, Otávio? Exatamente com categoria, né? Com muita categoria realmente ali. Bateu o Alain no ângulo. No ângulo ali do goleiro Papito. De novo para você aí. O lance. Olha só. Bateu bem no ângulo, hein? Bem no ângulo com certeza. Ali o pênalti do Alain. Agora o Murilo vai lá para o meio do gol. Pode empatar a série agora a equipe do Califórnia. Vamos ver. Vamos ver quem vai para a cobrança ali da equipe do Califórnia. Me parece ser o número 20 ali. É o Juninho. É o Juninho que vai para a cobrança. Agora vai para a cobrança o Juninho. Está preparado para fazer a cobrança agora? Nessa terceira série para a equipe do Califórnia. Autoriza o juiz. Juninho na cobrança. Ele contra o Murilo. Partiu o Juninho. Pé direito. Bateu. E é gol do Califórnia. Como manda o manual, Kaique. Bola no meio, forte, alto. Geralmente o goleiro brasileiro tem essa questão de escolher um dos cantos de cair. E o Juninho aproveitou isso aí para tentar manter a tranquilidade agora. Pois é. Está tudo igual agora na série 2x2. Bateu com muita categoria realmente, hein? É o pênalti de segurança, né? Verdade. Bateu no meio do gol ali. Por mais que o Murilo tentou fazer a defesa, acabou não conseguindo. Vamos ver de novo aí o lance do pênalti ali do Juninho. Aí de novo o replay para você. Olha só. Bateu bem demais ali o Juninho. E o Murilo quase pega, hein? Murilo quase pega. Tocou nela ali o Murilo. Chegou a tocar ali na bola o goleiro do Nova Ferradas. Mas acabou empatando a série, portanto, o Juninho. Vai lá para fazer a cobrança agora o Quinho. É a quarta série agora para a equipe do Nova Ferradas. Vai lá o Quinho para fazer a cobrança. Ajeita com carinho ali na marca da Cal. O número 3 ali do Nova Ferradas. O juiz está parando ali, está observando alguma coisa por ali. Enquanto isso, você vai vendo lá no canto esquerdo do seu vídeo. O Murilo fazendo ali a sua oração para que o Quinho possa converter muito bem a sua cobrança. Autoriza o juiz. Quinho contra Papito. Lá vai Quinho para a cobrança. Autorizado. Partiu Quinho. Pé direito. Bateu. Para fora! Para longe do gol do Papito. Perde a chance de fazer 3x2 essa série, equipe do Nova Ferradas, Edson Santos. Será, Kaique, que é o Irma que está puxando a bola naquele alto ali? Só parece, né? A segunda cobrança por ali é basicamente o mesmo estilo. E o detalhe, né? A equipe do Califórnia, pelas substituições, de fato, conseguiu o melhor êxito nas cobranças de pênaltis. É isso. Verdade. Pelo desgaste físico, tem pesado muito para o Nova Ferradas. Verdade, verdade. Vamos para a quarta cobrança agora. Para a equipe do Califórnia. Vai lá para fazer a cobrança agora. O Guel. Esse que é o camisa 19. Portando para a equipe do Califórnia. Pode virar a série, inclusive, a equipe do Califórnia. Vamos ver. Vai lá o Murilo para o meio do gol. Vai lá para fazer a cobrança agora, o Quinho. Momentos de tensão, expectativa, angústia. A beça aqui no Itaburão. Partiu o Guel, pé direito, bateu. No centro do gol ele vira. Com requinte de crueldade. Com requinte de muita crueldade, o Califórnia vira a série para 3x2. Só endossando o que falávamos, inclusive, o Guel foi um dos jogadores também que entrou no centro do tempo. Verdade. Enquanto a equipe do Nova Ferradas parece que fez apenas uma substituição. Foi o Alain. Vamos ver. Corajoso desse pênalti. Com certeza. E agora, Otávio Júnior? Se o Nova Ferradas agora não converter, acaba? Parece que sim, viu? Pois é. Então é o seguinte. Se o Guel não converter, Né? E se o Guel não converter, portanto, Já era. Acabou. Tá certo? Se ele converter, continua. Tem que torcer para que o Califórnia não converta, né? Pois é. Então vai lá o Guel para fazer a cobrança. Responsabilidade agora. Está nos pés agora do Guel. Olha, se o Papito pegar, se bater na trave, se for para fora, acabou. É a Califórnia, portanto, tricampeã. Pode estar agora nos pés do Guel ou nas mãos do Papito. A decisão agora, nessa cobrança de pênaltis agora, A decisão do Interbairros. Pode definir agora, portanto, o Interbairros de Itabuna na cobrança do pênalti agora do Guel. Autoriza o juiz. Lá vai Guel para a cobrança. Se perder, acaba. Se cometer, continua. Partiu Guel para a cobrança. Na pera esquerda, partiu, bateu. GOOOOOOOL! Do Nova Ferradas! 3x3, hein? 3x3. Agora é o seguinte. Se o Califórnia fizer agora, meus amigos, acabou, hein? Vai para 4x3 e aí pode comemorar junto com a galera, depois levantar a taça e é por aí. 15 o destino que voltasse, né, realmente a ficar aí a decisão nas mãos do goleiro Murilo. Verdade. Falhou naquele gol, ele agora ali se ajoelha ao gramado, né, tenta a redemissão, olha só o replay do lance do gol. Aí de novo para você o lance ali do Kel, deslocando ali o Papito. Vamos rapidamente para a cobrança agora do Califórnia. Pois não, Nathson? E agora com o Murilo, né? Verdade. Apesar que ele já pegou o pênalti e pode sair de vilão a herói. Verdade. Nesse momento. E aí quem sabe, né, se o Califórnia não converter, vamos para as cobranças alternadas, né? Momento de se redimir, né? Verdade, verdade. Então é o seguinte, a responsabilidade agora está nos pés do Glória. Vai lá o Glória para fazer a cobrança. Pode ter agora uma tarde de Glória. Aqui no Itabuna nessa tarde de hoje. Pode definir o Interbairros de Itabuna agora nessa cobrança aí do Glória. Autoriza o Juiz, partiu o Glória, pé direito, bateu. Acabou! O Califórnia é tricampeão! Interbairros de Itabuna! Na cobrança do Glória! Ele batendo de pé na esquerda, no cantinho do Murilo, que nada pode fazer! O Califórnia vence o Nova Ferranas por 4 a 3, os pênaltis! E fatura 10 mil reais como prêmio para campeão do Interbairros de Itabuna 2022! Festa, portanto, dos torcedores, dos jogadores, da comissão técnica do Califórnia! Tricampeão do Interbairros de Itabuna, terceiro de 2022! É o fruto de um trabalho! Vamos lá, Otávio Júnior! Nosso time, velho, é muito unido, velho! Nosso time é muito batalhador, velho! Todo mundo corre por todo mundo e a gente é merecedor disso aí, velho! A gente é merecedor! Agora é só comemorar! É campeão, porra! Califórnia, cara! Aí, o time da Califórnia, comemorando aqui no gravado do Itabunaão! Com você, Caíca! Beleza, Otávio Júnior! Portanto, faça a festa, faça a festa, torcedor do Califórnia! Grite a plenos pulmões! Que o seu time é tricampeão do Interbairros de Itabuna! 2010, 2015 e agora 2022! Está aí a festa dos jogadores, a torcida do Califórnia! Comemorando mais um que nunca o tricampeão do Interbairros aqui de Itabuna! Nadson Santos! Merecido esse título do Califórnia, Nadson! Primeiramente, Caíca, quero pedir licença para dizer que quis o destino que o Glória recebesse a sua tarde de glória, né? De fato! E os pés dele parte o título, né? O tricampeonato do time do Califórnia! E olha só, Caíca! Detalhe, viu? Falávamos justamente que a equipe do Califórnia, o técnico, ele conseguiu administrar o jogo neste segundo tempo! Porque, além de instaurar a sua marcação, né? Tanto do meio de campo, fez as substituições e quis que ele também fosse coroado pela assertividade das suas substituições! Visto que a equipe de Nova Ferradas fez apenas uma substituição, foi o Alain! Lógico, converteu o gol e os jogadores que já estavam, desgaste físico, jogadores experientes, né? Certa idade também, acabou não contribuindo nas penalidades, onde teve a fatalidade aí, mas foi coroado digníssimo o Califórnia pela partida que fez, especialmente nesse segundo tempo, não tirando o mérito, claro, do time de Nova Ferradas, que não foi fácil um campeonato extenso como esse, né? Chegar a uma final e com o futebol em alto nível! Pois é! Parabéns, portanto, à equipe do Califórnia! Tricampeão Interbairros! De Itamuna pra festa do torcedor do Califórnia! Isso, torcedor do Califórnia! Grite mesmo, torcedor do Califórnia! Vibre mesmo! Vibre! Grite bem alto! Apleta os pulmões! Grita que o seu time é tricampeão! Comemore bastante, torcedor do Califórnia! Não só aqui no estádio Luiz Viana Filho Itamunão, mas também, é claro, em toda Itamuna! E em todo o Brasil! Ligado na Rede Portal, canal no YouTube! Aí os jogadores ali recebendo os cumprimentos ali dos torcedores do Califórnia! Eu queria saber do nosso diretor Rodrigo Leite como é que foi aí o resultado da enquete, né? Então é o seguinte, 62% dos torcedores acreditaram na vitória do Califórnia e 37% portanto dos torcedores diziam acreditar na vitória do Nova Ferradas! E deu o Califórnia, Nathson Santos! Exatamente, Kaique! Entra nessa questão também muito a parte técnica, né? E quando eu falo técnica, eu falo exclusivamente da responsabilidade do treinador. O treinador Yuri Boca, ele assumiu a responsabilidade de fazer as suas substituições, aproveitando e visualizando de fato as falhas por parte do Nova Ferradas, né? Onde observávamos inclusive a questão do meio de campo e ele conseguiu suprir essa necessidade com o Califórnia, explorando um pouco mais. Forçou o gol, a gente informava inclusive a participação de alguns jogadores importantes. Ele tirou o Erlan, né? Colocou o Gustavo na partida e com isso, né? Conseguiu aí dar mais uma oxigenada no time e venceu de fato aquele com a melhor técnica e contou também com a sorte, né? Diante dessa competição. Mas volto a afirmar aqui, Nova Ferradas também fez uma belíssima partida e foi um palco digno com a torcida e digna. E graças a Deus até então tudo em paz também aqui e a festa vai para o Califórnia sem dúvidas. Pois é, e como dizem os mais populares, né? Tem cabaré essa noite no bairro Califórnia aqui em Itabuna, com certeza. Aoi! Claro, não poderia faltar o gritinho da alegria aqui no estádio Luiz Viana Filho Itaburão. Você está vendo lá o sócio do Richarlison e também o secretário de esportes aqui do município de Itabuna, se não me engano, o Alcântara Pelegrini. Está ali dando o seu discurso nesse exato instante. Está ali o locutor oficial que é o Ronaldo Mendes. E eu vou pedir para que o Otávio Júnior chegue perto aí dos microfones aí do locutor oficial, portanto, anunciando a premiação e tudo mais. Pois não, Otávio? Vamos começar aqui rapidinho com o presidente do Itabuna em esporte clube. É o time que vai estar no próximo ano no campeonato baiano. E saber rapidamente aqui como é que está a preparação do time. O time já está fechado, o grupo já está fechado. Como é que está sendo esses primeiros momentos de preparação para o Itabuna esporte clube do campeonato em 2022? Bom, nós iniciamos a nossa preparação lá na cidade de Camacã. Nosso elenco, a gente não pode dizer que está fechado. Primeira divisão nunca está fechada. A gente pode estar descobrindo novos valores, novos talentos. Como a gente estava assistindo o jogo aqui também hoje, justamente também para observar essas situações. Mas, assim, 90% do elenco está formado. Hoje a gente teria condições de estrear tranquilamente. Mas a gente não pode dizer que está fechado, porque se surge uma peça boa, com certeza, a gente vai buscar, vai tentar buscar para incrementar mais ainda a nossa equipe. Ora, Camacã, como é que está sendo a receptividade do povo de Camacã para o Itabuna? Excelente. A gente agradece aqui ao prefeito Paulo Dugás, ao secretário de esportes André, a todo o município. O pessoal tem nos acolhido, não só a cidade de Camacã, como todas as cidades circunvizinhas ali, Mascote, São João do Paraíso, enfim, todas as cidades. Então, a gente espera fazer uma grande competição lá na cidade de Camacã. Mas também não podemos deixar de agradecer ao prefeito Augusto Castro, que entendendo a gente não podendo jogar na nossa cidade, mas está também nos incentivando, nos apoiando, para que a gente possa fazer uma bela campanha na primeira divisão do Campeonato Baiano. A Rede Portal, toda a comunidade regional, deseja sucesso ao Itabuna. Obrigado. Como eu sempre falo, Itabuna não é meu, não é da nossa diretoria. O Itabuna é nosso e que a gente faça uma bela competição e traga alegria para todos nós. Com você, Caíque. Muito bem. Valeu, Otávio Júnior, pelas informações. Lá na beira do gramado, portanto, aqui no estádio, Luiz Viana Filho, Itabunão. Começando aí com o presidente do Itabuna, né? O Itabuna, que é uma das três representantes aqui da região sul e extremo sul do estado, que vai estar na primeira divisão do Campeonato Baiano ano que vem. Além do Itabuna, teremos, é claro, a presença do Doce Mel de Piauí e também do Barcelona de Niels. E como a gente havia destacado aqui, né, Nathson? A região sul da Bahia muito bem representada no ano que vem, com três equipes, né? Itabuna, Barcelona de Niels e o Doce Mel de Piauí. Exato, Caíque. Esperamos, né, de fato, que possamos ter êxito também com essas equipes. É sempre gratificante ter o futebol aqui do sul da Bahia muito bem representado e a gente fica nessa expectativa e nesse anseio, né? Verdade. Porque há um bom tempo que não temos uma figuração aqui do sul da Bahia no cenário do futebol, né? E despontando aí nas competições, a gente espera que esse êxito venha em 2023. Pois é, é o que a gente espera, portanto, pro Baianal da Série A no ano que vem, né? Enquanto isso, você tá vendo aí a premiação para os jogadores do Califórnia. Você tá vendo ali o Fofran e também ali, se eu não me engano, o Glória. Aliás, o número 19 ali do Califórnia também, o Guel. Estão ali, prestes a receber ali a premiação, né? Tá chamando alguém por ali? O Fofran? Eu gostaria de saber do Otávio Júnior aí, quem recebeu aí a premiação do melhor jogador e também do melhor goleiro e tudo mais. Vamos buscar, nesse momento, estão sendo distribuídos aqui, sendo colocados o troféu para o terceiro colocado do campeonato intermunicipal. O Interbairros. O vereador Marzão, junto com o prefeito Augusto Castro. Então, portanto, tá aí, recebendo a premiação do time terceiro colocado. O terceiro colocado, o Pedro Jerônimo, né? O time do Pedro Jerônimo, que foi o terceiro colocado intermunicipal. Então, portanto, Interbairros, Otávio, Interbairros. Então, portanto, tá aí, o time do Pedro Jerônimo, portanto, recebendo a premiação de terceiro colocado. Não é isso, portanto, o time do bairro Pedro Jerônimo. Recebendo o troféu ali de terceiro lugar, portanto, nesse campeonato Interbairros aqui de Itabuna. E, nesse momento, vai ser distribuído ali o troféu de vice-campeão. É isso, Otávio? Nesse momento, agora, Nova Ferradas foi chamado para receber o troféu de vice-campeão. Exatamente. Portanto, recebendo o troféu de vice-campeão, a equipe do Nova Ferradas. Que empatou em 2x2 com o Califórnia no tempo normal, mas os pênaltis acabam de ser superados pelo Califórnia por 4x3. Você tá vendo lá o prefeito Augusto Castro, esperando ali os jogadores do Nova Ferradas, para receber ali o troféu de vice-campeão. E aí está. Nas mãos ali do gel, Portanto, o troféu de vice-campeão para a equipe do Nova Ferradas. Tem mais gente participando aqui pelo chat da Rede Portal em todo o Brasil. Vocês acompanhando a nossa transmissão. Muito obrigado pelo carinho da audiência e pela preferência. Enfim, é bom demais ter a sua companhia no futebol da Rede Portal em todo o Brasil. E uma informação interessante aqui, do repórter Géo Almeida, nosso repórter Géo Almeida, é que Itajuípe, do Campeonato Interbairros, deu um prêmio para o campeão, uma moto, não é isso? No valor de 14 mil reais, no Campeonato Interbairros de Itajuípe. Carine Nóbrega, Gui, Maxwell Silva, Flávio Henrique, também participando aqui com a gente, Cristiano Pereira, deixa eu ver quem mais aqui, Tayana Souza, Clébio Chagas, enfim, Jeremias Santos também. Todo mundo participando no chat da Rede Portal em todo o Brasil, nessa transmissão especial da Rede Portal, na grande decisão do Interbairros de Itabuna nesse ano 2022. Pois é, o Nathson? Exato, também sem esquecer dos apoiadores, a realização dessa transmissão de suma importância da parceria com a Prefeitura Municipal de Itabuna, Prefeito Augusto Castro, o Shopping de Equitival, o Boteco do Gaúcho, a Câmara de Vereadores, na pessoa do presidente Erasmo Ávila e também a VATIM, uma opção de presente nesse Natal mais que especial. Um abraço aí para a galera da VATIM, acompanhando também a nossa transmissão aqui. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. E toda a cobertura dessa festa do Califórnia no título de tricampeão Interbairros de Itabuna. Você vai acompanhar segunda-feira com o Rodrigo Leite no radar comunitário a partir do meio-dia, hein? Aqui na Rede Portal, canal do YouTube para todo o Brasil. Portanto, parabéns, portanto, ao Califórnia, tricampeã Interbairros de Itabuna 2010, 2015 e agora 2022. Aí a belíssima imagem da cidade de Itabuna, não é isso? É claro, com o direito, é claro, também um show de imagens do nosso drone, da Rede Portal, imagem lá do alto para você. Não é isso? Da princesinha do Sul, Itabuna. Afinal de contas, para quem não sabe, nasci aqui em Itabuna, né? Eu, Kaique Veranço, nasci aqui em Itabuna. Mas o meu sangue, o meu DNA, com certeza é itapitanguense, é itapitanguense de coração. Enquanto isso, você está vendo aí o prefeito Augusto Castro fazendo ali o seu discurso nesse exato instante. E aí está. Aí está, portanto, o prefeito Augusto Castro fazendo ali o seu discurso nesse exato instante. Pedir para o nosso repórter, Otávio Júnior, chegar perto ali do prefeito de Itabuna, Augusto Castro, para a gente ouvir exatamente o que o prefeito Augusto Castro está dizendo nesse momento. E também aguardando aí a chegada dos jogadores do Califórnia para receber o troféu de campeão. Todos os competidores, parabéns aqui, campeã, a Califórnia. E aí está. feitas as palavras do prefeito Augusto Castro. E aí está. Entregando nas mãos dos jogadores do Califórnia. O troféu de campeão Interbairro de Itabuna 2022. Parabéns, Califórnia. Tricampeão Interbairro de Itabuna. Para a festa dos jogadores, para a festa da comissão técnica de toda a torcida do Califórnia que está presente aqui nessa tarde de hoje aqui no Itabunão. Está aí. O Von Fran, capital Von Fran, recebendo, portanto, das mãos do prefeito Augusto Castro. O troféu de campeão Interbairro de Itabuna 2022. Aí está. Von Fran chamando todos os jogadores ali do Califórnia. Von Fran com o troféu nas mãos. É que indo lá no alto. O troféu de campeão Interbairro de Itabuna 2022. Califórnia. Tricampeão Interbairro de Itabuna. 2010, 2015 e 2022. Vamos lá, Otávio Júnior. Aqui com o presidente da Câmara de Itabuna, Erasmo Ávila, com a camisa de torcedor, mas o interbairro de toda a cidade. Na verdade, Itabuna tem o maior interbairro do interior da Bahia. Nós, na classificação esportiva de campeonato interno, não existe um campeonato tão grande como o interbairro de Itabuna. Então, pra gente, é uma grande alegria. Eu estou nesse momento aqui como torcedor do meu bairro da Califórnia. eu sou natural, filho do bairro, nascido e criado do bairro da Califórnia e torcedor assíduo. Então, nesse momento aqui, eu vou parabenizar a Secretaria de Esporte, ao prefeito Augusto Castro por ter dado o Itabuna, retomado esse presente que é o interbairro, isso é muito importante. E a gente está aqui participando agora como verificação. Olha aqui, 8 mil que existe uma promessa do governo do Estado que o próximo ano esse estádio será totalmente reformado. Olha aí o suporte, a magnitude, o tamanho que é o Esporte Itabuna. É necessário que tenha esse cuidado realmente e que o ano que vem a gente tenha um estádio mais decente. Nós temos um dos melhores gramados do Brasil aqui em Itabuna. A gente precisa agora só de cuidar pra que as normas que são nesse momento interessantes pra que o estádio funcione no próximo ano o interbairro, o campeonato municipal Itabuna voltou pra a primeira classe do esporte da Bahia, o time de Itabuna. Então a gente precisa mudar a nossa cultura e apoiar mais o esporte da cidade. Tá bom. Aí foi o presidente da Câmara, Erasmo Ávila. Segue você com a festa do Califórnio. Muito bem. Está aí, portanto, Otávio Júnior trazendo as informações, portanto, à beira do gramado do estádio Luiz Viana Filho, mais conhecido, é claro, como Itabunão. É isso, que recebeu um bom público inclusive nessa tarde de hoje pra acompanhar as emoções, portanto, dessa grande final entre Califórnia e Nova Ferradas. 2x2 o tempo normal. Pra você que está chegando agora nesse exato instante, o Califórnia, portanto, é tricampeão interbairros de Itabuna 2010, 2015 e agora nesse ano de 2022. Não é isso? Pra você que está chegando agora que não acompanhou a partida, o jogo terminou 2x2 o tempo normal e na disputa por pênaltis deu a equipe do Califórnia por 4x3 e assim o Califórnia, portanto, é tricampeão do Interbairro de Itabuna pra festa do torcedor do Califórnia, pra festa dos jogadores e da comissão técnica e de toda a torcida. Aí de novo no drone lá no alto pra você. A belíssima imagem de Itabuna, a belíssima imagem do estádio Luiz Viana Filho. Enquanto isso, tem mais gente participando aqui da nossa transmissão especial, participando aqui. Não é isso? Participando aqui com a gente no chat da Rede Portal, o Jeff Gonçalves também acompanhando a nossa transmissão. Muito obrigado pela audiência. Também o Emerson Sobrinho e a Rosimeire Jesus também participando aqui com a gente. Um beijo pra você, Rosimeire. Enfim, galera de todo o Brasil acompanhando aqui a nossa transmissão. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência e pela preferência. Algo mais a acrescentar, Nádio? Fica à vontade, não? Não, não. Só agradecer mais uma vez pela oportunidade, né? Dizer que estamos juntos nessa longa jornada da vida aí futebolística, né? E também, claro, agradecer ao público aqui presente, né? Pela tranquilidade, pela paz. E é isso que a gente espera sempre do futebol, não só regional, mas também a nível mundial que essa paz nos estádios ela volte a reinar, né? E que aconteça como aconteceu aqui nessa disputa acirrada, mas em campo e fora dela agora só festa, Caí. Muito bem. A partir de agora só festa, só muita agitação, não é isso? E muito entretenimento aí pros torcedores do Califórnia também em toda Itabuna e toda a região e também em todo o Brasil. Gente, é o seguinte, estamos chegando ao final dessa transmissão, isso dessa grande final do Campeonato Interbairros de Itabuna 2022 que a Rede Portal trouxe pra você aí em casa em todo o Brasil. Nós queremos agradecer primeiramente a Deus, né? E ao nosso Senhor Jesus Cristo por estarmos aqui levando a ter você as imagens, os ângulos, enfim, todas as emoções dessa super festa da final do Campeonato Interbairros de Itabuna e é uma transmissão que encerra com chave de ouro a jornada esportiva da Rede Portal nesse ano de 2022. Podem ter certeza, tá certo, que no ano que vem a gente estará de volta com você cada vez mais firme, cada vez mais forte, tá certo? Como sempre, levando até você todas as emoções do melhor futebol de nossa região. Otávio Júnior, seus agradecimentos finais. Calma. Estamos aqui ainda com o prefeito Augusto Castro? Sim. Vamos caminhando aqui, prefeito? A gente vai caminhando devagarzinho. Bom, chave de ouro, grande festa, mas o ano que vem estádio Luiz Vieira Filho realmente será reformado, como é que o senhor traz aí de novidade para o povo do esporte? Primeiro, Otávio, dizer da alegria em Itabuna sediar um campeonato interbárrio como esse. Primeiro, pela participação da torcida, que é o maior orgulho de todos nós, é maior estímulo para os times. Itabuna é amante do futebol e isso dá para a gente uma sensação de muita felicidade. O estádio com mais de 6 mil pessoas, completamente lotado. a gente percebe a participação dos bairros da cidade, foram vários bairros da cidade que participaram deste grande interbairro 2022. Eu tenho certeza e confiança que o ano que vem vamos fazer um interbairro ainda melhor, com estádio reformado, um estádio modernizado, um estádio requalificado em toda a estrutura de arquibancada, uma arquibancada para mais de 12 mil pessoas, no vestiário que o projeto está aqui neste lado de cá, em toda a estrutura de iluminação, cabine de honra para a imprensa, a entrada, a porta de entrada, grama, quer dizer, a estrutura desse estádio não deve nada a de um estádio. A dificuldade é que ficou, é o estádio de 1973, ficou mais de 45, 48 anos, sem uma única reforma, que nós vamos realizar a reforma de modernização com o apoio do governo da Bahia, que é um projeto da Prefeitura de Itabuna e contrapartida do recurso da Prefeitura, a partir de janeiro agora, até o final de janeiro, o Estado dá a empresa ganhadora para a gente começar as obras desse grande estádio, então, ano que vem, nós teremos não só o interbairro, como competições de futebol amador profissional, e o nosso, Itabuna, que inicia na primeira divisão da Série A do Campeonato Baiano, que começa ali em janeiro do próximo ano, dia 23. Agora, prefeito, saiu uma decisão essa semana, saiu uma decisão essa semana, complexa e atípica de muita coisa, a Justiça proibiu Itabuna de, digamos, jogar as baronesas em direção a Ilhéus, como é que fica isso, como é que o senhor recebeu essa informação? Não, a gente sabe da preocupação com relação a cheias do rio, Itabuna recebe, como recebeu no ano passado, uma forte chuva que virou uma enxurrada, uma enchente, que fez realmente destruições de casas, de comércio, que foi notícia no mundo todo, a enchente de Itabuna, porque Itabuna é cortada pelo rio, o rio Cachoeira, que tem o rio Salgado, o rio Colônia, e nós recebemos aqui mais de 10 cidades. Então toda a sujeira que vem desses municípios deságua dentro de Itabuna. Então, Ilhéus está do lado, a gente tem essa preocupação e nós temos, inclusive, a prefeitura, um aterro sanitário. Claro que algumas baronesas, a maioria, não deu para poder segurar, porque ela acabou fazendo um troncou nas duas pontes e a prefeitura tirou o que pôde jogar no aterro, mas eu sei que é uma decisão que a gente tem que respeitar, a decisão da justiça, nós estamos fazendo sim, nós temos preocupação com a sustentabilidade, com o meio ambiente, Itabuna tem feito um trabalho com o fim do lixão, cooperativa de reciclagem, ecossistema, e a decisão saiu, nós já passei a comunicação para a procuradoria, já passei para os setores responsáveis, para a gente ter essa preocupação ainda maior. Mas a gente tem feito sim, retirada dessas baronesas, a CERB também, lá próximo de Itapé, na barragem, tem feito esse recolhimento da baronesa, agora perdeu o controle, essas águas, acabou sendo muito fortes, e veio baronesa de outros municípios, que acabou, saindo para a Ilhéus, isso é muito ruim para todos nós, quando recebe esse impacto da chuva com as baronesas. Para encerrar, Carnaval 2023, como é que está a Itabuna? O povo quer saber. Pois é, nós estamos com o Natal, esse ano choveu, fizemos ano passado o Natal que teve chuva, dia 24, esse ano fizemos agora o Natal de Luz e Sonhos, fortalece o comércio, isso agrega o comércio, Itabuna é polo comercial, isso gera emprego, gera renda, a prefeitura, através da FIC, tem uma programação tradicional, que é o Itapedro, vocês fizeram a cobertura, o Portal Mix, Rodrigo e toda a equipe de vocês, dizer que o ano que vem vai ter o grande Itapedro, vai ser o maior da Bahia, mas nós estamos estudando agora para o mês de fevereiro, uma alternativa de fazer a lavagem do beco, está no estudo, vou sentar com a direção da FIC, para ver o caminho e ver, fazer uma lavagem com custo pequeno, com bons parceiros, porque não adianta fazer duas festas e não ficar nenhuma festa sendo realizada com sucesso, o sucesso feito a Pedro, mas estamos estudando sim a possibilidade e avaliando da lavagem do beco do fuxico. Olá, prefeito, sucesso, bom Natal para você, sua família, e seu governo em 2023. Obrigado, Otávio, agradecer a vocês do Portal Mix, todos de Itabuna, de Quaraci, de Itapitanga, de Itajuip, de Almadina, Floresta, Ilhéus, Ibicaraí, Barro Preto, Borarema, enfim, toda a Bahia, que nós estamos agora falando ao vivo, através da rede Portal Mix, são redes que têm credibilidade, vocês investiram muito em tecnologia e estão hoje aqui fazendo a cobertura da final do Interbairro 2022. Desejar a todos um Natal de muita luz, de muito amor no coração. Tá bom, Rodrigo, tá bom aí você, Kaique, você também, Edson, a gente fica por aqui, até a próxima, esse foi mais uma transmissão com a participação da Rede Portal. Valeu, Otávio, valeu, Otávio. Muito bem, muito bem, valeu, portanto, Otávio Júnior, prefeito Augusto Castro, aqui, na cabine, na nossa cabine móvel, aqui, da Rede Portal, na nossa unidade móvel, enfim. É isso, Otávio Júnior, muito obrigado, portanto, pelas suas informações. Prefeito Augusto Castro esteve por aqui agora, na nossa unidade móvel, acenando aqui para a nossa equipe. Valeu, prefeito Augusto Castro, tamo junto. E é isso, né, gente? Obrigado pelas informações, portanto, Otávio Júnior. É isso, né? Tamo chegando, portanto, ao final dessa transmissão especial, nessa tarde de hoje, aqui, no Estádio Luiz Viana Filho, o Itabundão, não é isso? Agora que são 5 horas e 56 minutos pelo horário de Brasília, faltando 4 minutinhos para as 18 horas. E é isso, né, gente? Tamo chegando ao final, portanto, dessa transmissão e também dessa jornada esportiva aqui da Rede Portal de 2022. Durante todo esse ano de 2022, a gente esteve sempre com você, levando todas as emoções dos grandes campeonatos aqui da nossa região, Né? Nós transmitimos o Interbairros de Itajuipe, nesse ano de 2022. Também transmitimos as finais dos campeonatos sub-16 e sub-23 em Itapitanga. O campeonato Interbairros de Quaraci, né, que teve, inclusive, o São Roque como campeão depois de 20 anos. Também nós tivemos a final do campeonato lá em Almadina, não é isso? Onde a baixada da quadra foi campeão em cima da base, não é isso, Nath? Diante da base, nos pênaltis, não é isso? Lá em Itapitanga, é importante salientar que o Internacional foi campeão no sub-16, né? E no sub-23, quem ganhou foi o Atlético de Cafundó, não é isso? No campeonato sub-23, em Itapitanga. Em Itajuipe, quem foi o campeão mesmo? Foi a equipe da? UDP? Foi da UDP, né? A UDP, portanto, campeão Interbairros de Itajuipe, nesse ano de 2022. E também nós tivemos, portanto, a decisão aqui em Itabuna, né? Onde a equipe do Califórnia se sagrou tricampeã do Interbairros aqui de Itabuna ao vencer o Nova Ferradas, os pênaltis, depois de um empate 2x2 no tempo normal. Sem contar também as finais também, aliás, todo o campeonato intermunicipal, né? Que envolveu aqui as seleções da Zona 4, como Itapitanga, Aquaraci, Itajuipe. Itajuipe chegou à final, acabou perdendo nos pênaltis para a equipe de Kijing, né? Kijing foi campeão de forma inédita nesse ano de 2022 no Campeonato Intermunicipal. E a Rede Portal, durante todo esse ano, durante todas essas competições, levou até você as melhores imagens, os melhores ângulos de tudo que aconteceu nos campeonatos aqui da região. E pode ter certeza que no ano que vem, 2023, a gente vai estar aqui de volta com você. Cada vez mais firme, cada vez mais forte, levando até você toda a emoção do futebol aqui da nossa região para a sua casa, para a sua família, para os seus amigos, aonde você estiver. Um Feliz Natal para você, para a sua família, para os seus amigos. E que 2023 seja um ano de muitas conquistas, muitas vitórias, muitas alegrias e um ano de grandes realizações para todos vocês. Está certo? Até porque, no futebol da Rede Portal, a melhor jogada é sempre aqui. Feliz Natal para você, Nathson. Feliz Natal para você, Kaique, para todos os nossos telespectadores, o nosso muito obrigado de coração a todos que comentaram, a todos que interagiram conosco, nos ajudaram, durante esse... Exatamente, não só nessa transmissão, mas também em outras transmissões, dizer que não só a parte futebolística. Olha aí, 5 milhões de visualizações somente no ano 2022. É brincadeira? Então, a credibilidade, a gente sempre diz, graças a Deus, e agradecemos a Deus pela vida dos nossos telespectadores, sempre conosco, dizer também que o jornalismo da Rede Portal está de plantão para os acontecimentos, não só de Quaraci, da região, da Bahia, do Brasil e do mundo, e claro, fazer esse convite especial. Você que ainda não segue a Rede Portal, se inscreve lá no YouTube, também no Facebook, segue a Rede Portal e você vai ser informado antes, inclusive, de qualquer programação começar. E também o pessoal em casa, também seguir a Rede Portal também no Instagram, nós também estamos no Instagram também. Siga a Rede Portal também no Instagram, tá certo? E fica por dentro de tudo o que acontece, né? Nas grandes festas, os grandes eventos aqui na nossa região, principalmente nos grandes campeonatos de futebol aqui na nossa região. Sem dúvidas, Kaique. É um abraço, também não posso deixar aqui de mandar um abraço fraterno para os nossos amigos de toda a região, a gente fala sempre aqui, Quaraci, Itajuipi, Itabuna, Ilhéus, mas outras cidades que nos prestigiam também, Graças a Deus, do Sul ao Baixo Sul, Extremo Sul, chegando ao centro-norte, né? Ao norte também do estado, a audiência basicamente aí em 99,9% da Bahia. Com certeza, é o Brasil inteiro, né? Que esteve ligado com a gente durante esse ano aqui na Rede Portal. Acho que dos 417 municípios, nós temos audiência aí em todos. Brasil de audiência. Brasil de audiência. Muito bem, dito isso, eu estive com o Nathson Santos, muito obrigado Nathson por estar aqui em mais uma transmissão com a gente. Eu estive com o Nathson Santos, eu estive com toda a equipe da Rede Portal, não é isso? Agradecer aqui ao nosso diretor Rodrigo Leite por mais essa oportunidade, não é isso? Que tem nos dado aqui para conduzir mais essa transmissão, a última de 2022. Tem mais algo a acrescentar, Nathson? Fica à vontade. Só para a gente poder falar a respeito da final também amanhã digna, né Kaique? Verdade, a final da Copa do Mundo amanhã. É. Você tem a Argentina de um lado, do Lionel Messi. E a França do outro com o Mbappé. E a sua aposta amanhã para quem, Kaique? Rapaz, eu não vou mentir não, bicho. Não vou mentir para você. 2x1 para a França amanhã. 2x1 para a França. E você? É o seguinte, eu torço, estou naquela vibe de torcer pelo Messi. Automaticamente a gente torce pela Argentina. Há quem diga, ah, mas é rivalidade. Eu entendo a rivalidade do Brasil contra a Argentina somente quando joga contra, né? E eu acho que pelo que o Messi apresentou, é um grande gênio, independente da camisa que veste, é um grande gênio do futebol, né? Ele reinventou em alguns momentos a ideia de jogar futebol, né? É um grande camisa 10 que a gente está perdendo agora, graças a Deus, não por lesão, mas sim por questão de idade, né? Avançada e tudo mais. vai se aposentar logo. Copa do Mundo certamente é a última, mas eu gostaria de ver o Messi ainda em atividade em uma próxima Copa do Mundo. Então, pelo que o Messi representou, estou junto com ele amanhã e a França ainda não estou 100% com ela não, Caí. É, mas vamos ver o que vai acontecer amanhã, portanto, nessa grande final entre a Argentina e França. Amanhã, meio-dia, final da Copa do Mundo, portanto, né? Vale o título mundial, vale o tricampeonato para uma das duas seleções, né? A Argentina que inclusive venceu em 78 e 86 e a França em 98 e em 2018. Pois não, Nath? É só não... É... Deixando aqui... Olha só, o Sol da Paz está dizendo qual foi o resultado, foi nos pênaltis, né? A Califórnia sagrou-se campeã. Isso. E ela está dizendo que amanhã eu torço para o Messi. A gente está naquela, né? Muita gente está torcendo para o Messi e não para a Argentina. Mas eu vou logo automaticamente com a Argentina. A Tayana Souza, os últimos alôs aqui, está parabenizando a Rede Portal. Souza também está parabenizando e parabenizando o Califórnia, né? Pelo tricampeonato, essa honrosa competição. Rosemary de Jesus está aqui também parabenizando. É... Emerson Sobrinho, parabenizando aqui a TV Portal. Jefferson Gonçalves também está aqui. É... Lito Araújo, participou com a gente durante a transmissão, está aqui também dizendo grande transmissão. Parabéns à Califórnia. Já o Almeida com a gente sempre. O Cristiano Pereira também. O Cristiano Vascaíno, inclusive, aí, né? Está dizendo que o Califórnia Atlético de Madrid. Também aqui a Kessia Duarte participando. É... Gui, parabenizando pela vitória. É... Também aqui o Flávio Henrique, né? O Falcon Cunha sempre presente com a gente. Maxwell Silva. Toda essa turma. A Karine Nóbrega, Flávio Henrique. A gente deixa esses alôs sempre para o final, né, Kaique? Porque temos que fazer juiz a todos que estão participando com a gente. Essa turma massa de sempre aqui conosco. É, o Brasil inteiro, né? Com certeza se ligando aqui na Rede Portal, né? Nesses grandes eventos, nessas grandes transmissões nesse ano de dois mil e vinte e dois que está chegando ao fim. Semana que vem é véspera de Natal. Domingo que vem agora é o Natal, não é isso? E a gente aqui, em nome da... Em nome de toda a equipe da Rede Portal, deseja a você um feliz Natal de muita paz, de muito amor e de muitas realizações e que em dois mil e vinte e três seja um ano de grandes conquistas para todos nós. E, aliás, eu queria agradecer também a toda a equipe esportiva também da Rede Portal que esteve com você também nesse ano de dois mil e vinte e dois. Nosso querido diretor de esportes Pablo Nascimento, o Gelo Almeida, né? O Newton Santos, o Marco Soares, Jorge Caetano, Vando Maradona também, não é isso? Enfim, toda a equipe esportiva da Rede Portal que esteve com a gente nesse ano de dois mil e vinte e dois. Tá certo? É isso. Um forte abraço para você, né? A jornada esportiva da Rede Portal dois mil e vinte e dois vai ficando por aqui de volta no ano que vem. Cada vez mais firme, cada vez mais forte. Uma ótima, uma ótima tarde para você, tá certo? Um feliz atal para todos e cuide-se bem. Futebol na Rede Portal, a melhor jogada é aqui. Tchau, gente. Feliz atal para todo mundo. Fui! Fui! É hora de recomeçar As alegrias vão chegar Com amor e paz é bom sonhar Vamos sonhar, realizar E renovar a fé vencer Na Rede Portal A gente faz acontecer Viver com você Nossa amizade é de verdade E a nossa alegria É o som que radia Felicidade 2023 é o ano da vitória Na Rede Portal A gente faz Junto escrever A nova história 2023 Mais amor no coração E na Rede Portal A gente faz A cada dia A nova emoção 2023 é o ano da vitória E na Rede Portal A gente faz A cada dia A nova emoção A cada dia A nova emoção A900 A geração Ainda A nova emoção Aplan Aente A A A A A A A A A Obrigado.